do segundo período legislativo de 2018. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade maragujipana, declaro iniciados os trabalhos da sexta sessão ordinária do segundo período legislativo de 2018. Solicito a todos que fiquem de pé para a execução do hino oficial de Maragujip. Solicito a todos que fiquem de pé para a execução do hino oficial de Maragujip. Nada nos leva jamais a recuar, pois nosso peito em noite como o mar pode conter o nosso Brasil gigante, cada vez, cada vez mais triunfante. Sabes de onde nós somos? Música 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 José de Santana Filho Para após ouvir O plenário Seja dirigenciado O requerimento A prefeita municipal Para fornecimento Do relatório Completo transmitido Da... Das competências De número 1 a 8 do ano De 2018 Indicações de número 3 do gabinete Do vereador Luiz Fernando Lima Ribeiro Para assinar o dar O item Gratuito Na praça da vitória Do discípulo de Sonhoque E do gabinete Do vereador José Carlos da Silva Para recuperação Das três ladeiras Que dão acesso A comunidade do Ibuzeiro Projeto de lei Número 16 De autoria da prefeita Municipal Que atribui Nome A quadra Poliesportiva Localizada No povoado Da piedade No município De Maragujib Veto Da prefeita Municipal A lei De número 15 De 2018 Requerimento De autoria Dos vereadores Alberto Soares Santo José Maria De França Ana Leite Do Nascimento Antônio dos Reis Nunes Fernando Nery Cardoso Raquel Do Santo Passo José Moisés Nunes Neve Para dispensa Da formalidade E apreciação E votação Do projeto De lei Número 16 De caráter De urgência Urgentíssima O qual Após a observação Do número De autores Foi deferido Pelo presidente Encerrada A apresentação Das matérias Do expediente Sendo atualizada Pela presidência A primeira secretaria Apresentou as seguintes Matérias Da ordem do dia Aparecer Número 10 Da comissão De justiça E redação Que indica A aprovação Do projeto De lei Número 16 Após discussão E votação Aprovado Por unanimidade O projeto De lei Número 16 De autoria Da prefeita Municipal Que atribui Em nome Da quadra Polisportiva Localizada No povoado De piedade No município De Maracuji Após discussão A votação Aprovado Por unanimidade Depois da votação Das matérias Da ordem do dia Foi instalada A tribuna Popular Que foi usada Pelos senhores Adriano dos Santos Pinto Bob Santos Soares Conhecido como Mourinho Bernardo Mar Jesus Filho Conhecido como Júlio Brasil João Serqueiro da Costa E professora Marina Edina Que representando A comunidade local Falaram da importância Do momento Terceira Algumas Críticas A classe política Falaram Da dificuldade Empreitada Do distrito Reivindicaram Melhorias E mais atenção Para o mesmo Relataram Vários avanços Conquistados Com a atual Gestão E agradecer Ao presidente Vereadores Pela oportunidade Após a tribuna Popular O senhor Presidente Para que uma palavra Usou a tribuna O vereador José Maria de França Que falou Da disposição Da câmara Através Dos vereadores É atender As demandas Das diversas Comunidades Do município Falou Da escassez De emprego E oportunidade Profissionais Em Maragujip Se disse Muito satisfeito Com a recepção Das pessoas Presentes Na sessão Elogiou A atuação Da prefeita Municipal Citando Alguns Empredimentos Inaugurados Atuação Da prefeita Se tem algum Empredimento Inaugurado Recentemente No município Voltou A agradecer Pela sanção Da lei Do feriado No dia Da consciência Negra E disse Que a mesma É digna De aplauso E gratidão Pelo seu Grande desempenho Na administração De Maragujip Após O vereador Zé de Roque Usou a tribuna O vereador Antônio Reis Menis Que falou Da sua Satisfação Pela realização Dessa sessão Citou Várias Das suas Indicações Em favor Da localidade E para Todo município Fez um esclarecimento Sobre a função De Ir lá E fiscalizar Dos Vereadores Enfatizou Enfatizou Que é um Parlamentar Preocupado Unicamente Com o seu Corpo E a sua Cidade E agradeceu Aos vereadores Pela brilhante Iniciativa Para esse Acontecimento Sucedendo O vereador Tio Vejo o seu Pronunciamento A vereadora Raquel dos Santos Para Que cobrando Uma indicação De sua Autoria Fez a solicitação Para Construção De uma Escadaria Para acesso Ao milagre Da piedade E para Que A mesma Olhe Com carinho A zona Rural A exemplo Da localidade Da Caroba Bom Jardim Serrote 1 Serrote 2 E Mocambo Em todo O período Da sua Administração Não apenas Na época Das eleições A vereadora Raquel Disse Que é Devota De São Roque Que é Devota De São Roque Nascida No seu Dia E visitando A localidade Verificou Que mesmo Diante Algumas Melhorias Tem a visão De que ainda Há muito Para Ser feito Parabenizou Os vereadores Tio Fernandinho Pela luta Incansável Em favor Do povo Pedindo A Deus Que Que Os abençoe E dê força Para a continuidade Do exercício Do seu Mandato E citando Que foi Informada Sobre um acidente Com uma caminhonete Com uma caminhonete Ocorrida Na Scaroba Para onde A SAMU Já está Se dirigindo Rogou Adeus Para que cuidasse De todas E zelasse Pelo seu Bem-estar Após A vereadora Raquel Usou a tribuna O vereador Alberto Soares Santos Que elogiou A atuação Dos vereadores Tio E Fernandinho Falando Que são Parlamentares Preocupando Preocupados Com a sua Comunidade Autores De diversas Indicações Falou Da Ardoa Missão Dos edis Citando As diversas Difficuldades Por eles Enfrentadas E fez Um apelo Para que a população Tivesse Mais compreensão Para com os mesmos Participasse E acompanhasse As atividades Do poder Legislativo E parabenizou As pessoas Presentes Na galeria Feu um bom Comportamento E agradeceu A atenção De todos Após O vereador Vérico De Betuca Foi a vez De usar A tribuna A vereadora Ana Leite Do Nascimento Que falou Da sua administração Pelo distrito E povo de São Paulo Elogiou a prefeita Vera Lúcia Pela brilhante Atuação Na gestão Do município Para o Rio E disse Que continua Disposta E atenta Para colaborar No processo Do seu Seguimento Do desenvolvimento Do distrito Ainda Ainda franqueada Indicações Que Em sua Grande maioria Nunca Foram Atenidas Pela gestão Atual Dizendo Ser Esse Um dos Grandes Motivos Para a sua Oposição Elogiou E agradeceu O prefeito Rogério Andrade Pela atenção As suas solicitações Em favor Do seu povo E da sua cidade Foi bastante Contudente Nas críticas Ao governo Municipal Defendeu O papel De fiscalizar E cobrar As ações Por parte Dos variadores Revenindo Mais atenção E melhoria Para o distrito De São Rogo Agradeceu Aos seus pares Pela deferência Da realização Da sessão E os convidou Para almoçar Na sua residência Passando A direção Do trabalho Para o vereador José Maria de França O seu atributo Vereador Luiz Fernando Lima Ibero Que saldou Todas As atualidades E pessoas Presentes Na galeria Rebateu As críticas Dos vereadores Da vereadora Raquel E Fernando Censurado Censurando A postura Dos mesmos Vou exercer A política Quanto pior Melhor Cobrou Atuação E serviço Dos deputados Que receberam Os votos Dos maragos De panos Dizendo Que Que nada Faz Para o município Não merece O voto Dos eleitores Para E Censurou O comportamento Inconformado Com a brilhante Administração Da prefeito Com a administração Da prefeita Velha Esquecendo Que hoje Avanço De melhoria Na cidade São públicos E notórios O vereador Luiz Vejo O relato Das várias Intervenções Da atual Prefeita Em todos os cantos Da cidade De Maragogi Dizendo Que se trata De uma administração Limpa E das melhores Já implantada Na história Do município Encerrando O vereador Prometeu Realizar Mais sessões No distrito De São Roque Falou Da sua identidade Com o povo E o distrito E agradeceu A todos Pela atenção Despeçada Reassumindo A direção Dos trabalhos O senhor Presidente Vereador Luiz Fernando Lima Viveiro Agradeceu A presença De todos E encerrou A sessão Da qual Eu Vereador José Maria De França Segundo Secretário Lavrei Apresenta A ata Que depois Inquilita E aprovada Será Por poder Assinar Em discussão A ata Da quinta Sessão Ordinária Do segundo Período Legislativo De 2018 Em votação A ata Da quinta Sessão Ordinária Do segundo Período Legislativo De 2018 Os que aprovam Permaneçam como estão E os que reprovam Se manifestam Aprovado Por unanimidade Autorizo O primeiro Secretário A apresentar As matérias Do expediente Bom dia a todos Bom dia Boa tarde Eu estou até trocando Boa tarde A todos Convite A Prefeitura Municipal De Maragujip Através Da Secretaria Municipal De Educação Esporte Lazer Tenha honra E a satisfação De convidá-lo Para participar Do seminário De Educação Especial Inclusiva Com o palestrante Do palestrante PHD Professor Luiz Vicente Ferreira Dia 1º de outubro Das 8h às 16h Na quadra Poli-esportiva Das Palmeiras Certificado Ao final Do evento Boa tarde Indicação 6 De 2018 Através da mesa Diretora Desta igreja Casa Indico A excelentíssima Senhora Prefeita Municipal De Maragujip Que Junto A Secretaria Municipal Com Órgão Competente Provide O Poço Artesiano Para a localidade De Piedade No Três Central Próximo Às instalações Do Poço Médico Escola Igreja Em quadra Poli-esportiva Vereador Autor Raquel Do Sábio Espada Indicação Número 4 De 2018 Através da mesa Diretora Desta igreja Casa Indico A excelentíssima Senhora Prefeita Municipal De Maragujip Que Junto A Secretaria Municipal De Saúde O órgão Competente Providencia A disposição De uma ambulância Para atendimento Exclusivo Nas localidades De Piedade Carobas Camarão Traíras E adjacência Vereador Autor Luiz Fernando Lima Ribeiro Indicação 5 De 2018 Através da mesa Diretora Desta igreja Casa Indico A excelentíssima Senhora Prefeita Municipal De Maragujip Que Junto A Secretaria Municipal De Educação O órgão Competente Providencie A construção De uma escola Moderna Na Praça Da Piedade Vereador Autor Luiz Fernando Lima Ribeiro Todos sabem Que Luiz Fernando Lima Ribeiro É o Fernando De Oliveira Requerimento Ao presidente Da mesa Diretora Os vereadores Os vereadores Raquel de Santos Guapira Guapira Vereadores Raquel Ator Luiz Fernando Duzesni Fernando Nécaro Que não está Em sua volta E Renato José Filho Renatinho Boa tarde Boa tarde a todos Mais uma vez Com relação a esse requerimento O senhor já disse Será analisado Na próxima sessão Na sede do município Ok Boa tarde Nesse momento Autorizo A instalar A tribuna popular Boa tarde a todos Iniciando A tribuna popular Tenho a honra De convidar A usada O vice-prefeito Da cidade O ex-vereador Voto de espaço Quero saudar aqui Nossos amigos Vereadores Paulo Juninho Carlinhos José de Roque Luiz Fernando Manalete Beto Beto de Betuca Opa Como eu sou Da localidade Nascer Em perto Na região Acho que Meu direito Me está falando Algumas coisas Que às vezes Houve muito Boato Mas Fica aqui Para me explicar Fiquei surpreso Ser o primeiro Peço a Deus Apresento Doutor Daílto Aqui E demais Pessoal Que das localidades Eu quero Dizer A meu povo Maragujipão Principalmente Do nosso povo Aqui da Ação Rural Essa Quadra Está bonita Entendeu É o povo Aqui da região Onde Foi um Dinheiro Recurso Federal Foi ainda No tempo Da presidenta Dilma Esse dinheiro Veio A prefeita Fez o papel Deu Continuidade Graças a Deus Está pronta Essa praça Aqui também Foi Se eu não me engano Governo do estado 350 mil Né Então onde Eu tive participação Na quadra Aqui Porque todos os projetos Quando eu fui vereador Eu aprovava Então Contribuí Para estar Hoje Essa praça Aqui desse jeito Né É Onde Uma areia Precisou Aqui Nessa Qualha Aqui Para Canear Nós pegamos Aqui Quem conseguiu Foi eu Aqui no Serrote Deu custo zero Então Então assim Meu povo É o seguinte É É Que é tanta coisa Mas Dizer o seguinte O que o pessoal Fica comentando A roca abriu Da prefeita cedo Sim Sim Mas o povo Não sabe O que aconteceu Comigo Eu acredito Que depois Que me colocou Na chapa Para ser vice Só eu sei O que passei Eu acredito Que era rompido Lá atrás Não assim de ganhar Por quê? É Desculpa Que a ausência Da prefeita Mas O nosso Nobre colega Esposo Responde Por ela também Então assim Onde vocês Reabiam Você colocar Um vice-prefeito Que seja vice-prefeita Na chapa Seu vice-prefeito Eu só queria Ressaltar aqui Que aqui Não se trata Nem de vice-prefeito Esposo de vereadora E nem presidente De câmara Esposo da prefeita Que se trata De vereador Presidente de câmara Vice-prefeito Prefeito e vereador Só quero ressaltar Isso a vossa excelência Ok? Já fio Então é o seguinte Isso aí Então é o seguinte Não caminhou Aqui na zona rural Momento nenhum comigo Teve uma abertura Da Lançamento da candidatura De Raquel Onde Não compareceram Pronto Depois das eleições Graças a Deus Tudo certo Fomos lá Acho que Janeiro Não sei Fevereiro Né Um simples pedido Que nós fizemos Prefeita Foi que Nós tinha Cinco pedido Eu tinha Indicação Quando era vereador Cinco pessoas Trabalhando Inclusive Uma limpeza do posto Com sete filhos Manter essas pessoas E quando Abre esse espaço Para colocar Algumas pessoas Minhas Não vou ver E tal Dois semanas Depois Demitiu Esse povo E daí Para lá Não discuti Com ela Momento nenhum Nem ela Comigo Porque nem vi Mais assim Para bater Um papo Passa por mim E tal Então o que Aconteceu Foi isso Por outro lado Questão Uma desestrada Que o pessoal Né Muitas pessoas Da localidade Já me cobrando Agora poderia Vim para aqui Cobrar Né Do vereador Com a das máquinas Porque assim Os variantes As estradas O recurso Vem para a prefeitura Quem tem a obrigação De fazer A prefeitura Ou a gente Com o nosso salário Vai ter que fazer como Não existe Então o Mucambo Está acabado Agora Volto e digo Pronto Fez as estradas Uma maioria Fez 100% Tem como fazer Não Então assim Mas na nossa região Foram o lugar Mais isolado Que teve Nessa área De estrada Eu tenho aqui Uma editação Eu tenho uma editação Aqui Serrote 1 Serrote 2 Foi chover aqui Chover aqui Que data foi É É Dia 11 2015 E está aqui A turma Vereador E até hoje Não aconteceu Então assim Nós vem pedindo E não aconteceu Tem outra Deixa eu ver aqui Essa não Essa aqui Foi um Na escaroba Onde tem um deficiente De 15 anos Que um dia desse Um colega Me prestou Um trator E não tinha acesso Para cada Desse deficiente Uns 400 metros E eu perguntei Todo o rapaz E o meu fiz De 12h30 da tarde Até 5h30 Quem fez foi eu Mandei minha escola Pedir Para fazer a indicação Para a prefeitura Colocar cascalho Nós não temos Cascaleira Não temos Máquina Então Fica difícil Entendeu Outra situação É o seguinte Que eu me preocupo Com nossa região Onde eu fui aqui Que data Deixa eu ver aqui 16h10 Dos 10h10 De 2017 Essa aqui Foi um recente Que foi eu Que veio um pedido Lá junto A governadoria Da água Da quinta de piedade Porque eu estava Vendo o que estava Acontecendo Vai até a quadra Tem uma empresa Tem um colégio Tem um curso médio Então nós fomos lá Fazer despedido Pronto A prefeita Se fez também A obrigação dela Então eu acho que Pedir nunca é demais Entendeu E peço Peço até desculpa Aqui Silentíssimo O padre Ivan Nildon Padre Matheus Eu Não vi Agora Eu nunca recordei Viu Mas muito obrigado Por a presença Então assim Gente Eu vou ser breve Porque assim Há muitas coisas Para falar Mas assim Estava esquecendo De algumas coisas Mas vou dizer assim Só para o pessoal Tizer Eu tenho direito Por lei Do município De uma assessoria Especial De uma secretária E um gabinete Imagine só Que estava na lei Dizendo Que o vice-prefeito É direito E a prefeita Não me deu Mostraria Ou ela Ou não sei Que pode responder Em outro momento Da sua população Agora lhe pergunto Imagine que eu tinha direito E não me deu E as outras coisas Segundo me informaram também Teve o vereador Que andou pelo aí falando Não Que o deputado Pediu pelo povo Agora Não Porque as portas Se fechou Mas Deus abriu Mais três Como o prefeito Como prefeito De São Antônio Graças a Deus Cruz Nazaré E como Nas eleições Eu vinha pedindo O povo Para nós Continuar nosso trabalho Né Votando em Raquel E graças a Deus O pessoal Voltou Chegou junto E eu continuo Independente Deu ou não Eu vinha fazendo meu trabalho Na área de saúde Que não vinha fazendo sempre A dificuldade das estradas É que a prefeitura faça A obrigação deles O recurso vem Entendeu? Um minuto Mas tá com certeza Diretor Mas gente É Então Eu falei Né Um pouco da realidade Sim Há um minuto Mas eu vou falar aqui Onde alguém Né Da gestão Eu venho me acusando Que eu Não fiz a estrada Não botei a máquina Fazer o meu tanque Há pra uma hora que é um quilômetro Gostaria alguém da gestão também Que fosse ali Tirar sua foto Pra ver se existe tanque lá Que meu terreno É três tarefas Todo mundo dá um tanque Então vá lá Que eu acredito ainda Que foi tramado Porque Não existe uma máquina Uma reta trabalheira Tinha dois pneus No lugar mole lá Tico Que trabalha na prefeitura Trabalho na gestão Que hoje está fora Porque toda pessoa Que me defendeu Ou chega perto de mim É fora do trabalho Porque eu estou com medo Então assim Guarda aí De uma pessoa Contratou e volta Quando chegou O catalã Diz da lama E como é que pode Criou um lugar mole E acelerando Cheio de lama Trancou Sim É culpa do vereador E outra situação É Que agora Nas falas do vereador Lá em São Roque Dizendo que ele já não está feito Porque a vereadora É até os 5% Na lei somentária Menos verdade Porque Isso não tem nada Viu uma coisa com a outra E quando o vereador O roque do trator Estava lá Que estava 100% 80% Por que não foi feito Não consegui fazer um variante Mais de 3 anos Com essa prefeita Não consegui um variante Então gente É isso aí Espero A Deus Que isso tudo passe Mostra aqui um momento Sou nascido Até a zona rural Para eu chegar até aqui Ele sabe a minha dificuldade Entendeu De uma cheia Facilidade Entendeu Mas assim As coisas é bom assim Com luta Nada fácil Presta não E vamos pra frente Muito obrigado Por a atenção de vocês É E um abraço Fique com Deus Agora convidamos O senhor Popularmente conhecido Como Manuel do Serrote Boa tarde A todos e a todas Quero saudar O senhor presidente Desta casa O senhor Luizinho Quero saudar também Secretários aqui presentes Na pessoa de China Quero saudar Nosso reverendíssimo Padre Mateus O padre de Ivanildo Que se faz presente Para iniciar minha fala Eu quero dizer Que não é o silêncio Que os homens fazem Mas as palavras O trabalho E a ação Que faz construir O nosso país Que faz construir A nossa comunidade Que faz construir Esta sociedade E neste momento Eu quero falar Me apresentar Eu sou Manuel do Serrote Como foi que falo aqui Moro na comunidade do Serrote E sempre militei Em movimentos sociais Em associação Pastoral da juventude Na igreja católica Enfim O importante Não é os títulos O importante É que eu estou aqui A minha coragem De sempre estar Me envolvendo Nos movimentos sociais E este momento É um momento Muito importante Eu falava de manhã Para algumas pessoas Passando aqui na piedade É um momento Que a comunidade Não só da piedade Mas as comunidades Da adjacência Devem estar aqui Porque Se nós voltarmos Ao passado E não Um passado Muito longo Os políticos De Maragujip Só viriam Na nossa casa De 4 em 4 anos Buscar os nossos votos E nós não sabíamos Onde estava O gabinete De nenhum desses políticos Que vinha na zona rural Só que a realidade mudou A zona rural Deu um passo Deixou de existir Só as pessoas Analfabetas E começa As pessoas Se envolverem No movimento social Começa as pessoas Se candidatar Para vereadores Começa as pessoas Se candidatar Também Para vice-prefeito Para concorrer Também Os cargos Eletivos Do nosso município E este momento É o momento Que vai ficar Na história De Maragujip Porque durante Todo esse período De emancipação Política Do nosso município É o primeiro momento Senhor presidente Que a comunidade Rural da Piedade Recebe uma sessão Itinerante Da Câmara De Vereadores E é muito importante Porque quando eu falo Que nós temos Um passo a mais Eu mesmo morando Na comunidade rural Aqui no Serrote Posso dizer Que consegui Concluir um curso De magistério Em São Felipe Consegui concluir Um curso De pedagogia Que aqui encontra-se Vários meus colegas E também consegui Fazer um curso Pela Unicamp De especialização Em gestão E políticas públicas E neste momento O que eu queria falar É justamente O que eu aprendi Com as políticas públicas Com o curso De gestão Em políticas públicas Eu aprendi Que os homens públicos Que tem os cargos Eletivos Seja na esfera Federal Estadual Ou municipal Ele tem que Trabalhar Com menos Entraves Para que essas Políticas públicas Cheguem às comunidades E principalmente As comunidades Que mais necessitam E aqui Eu quero falar Das comunidades rural Que antes As políticas públicas Chegavam Chegavam Como esmola As comunidades rural E hoje As políticas públicas Chegam Com uma realidade Mais concreta Isso Porque nós Gritamos Isso Porque os Movimentos sociais Gritaram Isso Porque as pessoas Tiveram mais coragem De se envolver Na política Isso Porque os Meios de Comunicação Nos fez Que nós Ficássemos Mais perto Dos políticos E eu gosto Muito de Mergulhar Na história E eu só Ouvia falar De políticos Na voz Do Brasil Porque na zona Rural Não tinha Energia E a única Coisa que nós Tínhamos Era um rádio De pilha E às Dezenove Horas Meu pai Ligava E a gente Escutava A voz Do Brasil Mas nos Tempos Modernos Nós Podemos Ter o contato Mais próximo Com os Políticos Isso Quando os Políticos Não vinham Para a Comunidade Rural E iam Para a Casa dos Fazendeiros Porque lá Eles tinham Os moradores Como Seus Eleitores Como Seus Servidores E levavam O voto Dessas Pessoas E não Voltavam Mais E hoje Tantos Vocês Que estão Aqui Como Eu Tenho A honra De estar Participando De um Momento Desse E de levar Até Políticos De mandatos Na sua Residência Na sua Casa Mas antes Isso não Acontecia Mas isso Como eu Dizia Porque o Povo Gritou E eu Queria Falar Ainda Do momento Que Maragujip Mesmo Com Essa Crise Que Assola O País Maragujip Tem sido Contemplado Ultimamente Com Várias Políticas Públicas E aqui Do Guarunçul Do Guarumçú Da Comunidade Quilombola Associação do brinco, eu queria que as pessoas ficassem e entendessem que isso é políticas públicas e essas políticas públicas é de rock, acontece justamente pela coragem, tanto de políticos quanto de pessoas dos movimentos sociais que vão buscar essas políticas públicas. Eu só tenho um minuto para concluir minha fala. Eu queria falar também, não esquecer de falar, do momento que o nosso país atravessa, o momento que acontece no nosso país. Eu não quero aqui fazer apologia a político nenhum, mas eu quero levar todos nós a uma reflexão. Eu quero também que nós entendamos quando foi que essas políticas públicas começou a chegar através dos movimentos sociais e até dos políticos terem acesso direto para ir buscar. E queria dizer também que a transformação deste país não se dá com nenhum tipo de violência nem de racismo. A transformação deste país, colegas professores e pais aqui presentes, sociedade, vai se dar através da educação que vem da família, através da educação que é cumprimentada pelos nossos colegas, meus colegas professores lá na escola, vai se dar através de políticas públicas que se levam todos os benefícios para aqueles mais necessitados da sociedade. Então, não vamos tentar transformar o país com vingança, vamos transformar este país com o nosso trabalho, com a nossa luta. Concluo minha fala dizendo, eu sou intelectual que não tenho medo de ser amoroso, amo as pessoas e amo o mundo, é porque amo que hoje brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. É uma frase de Paulo Freire. Muito obrigado, viva São Cosme e Damião e viva todos que estão aqui presentes e que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado. Aproveitando para registrar e agradecer a presença, eu convido também a usar a tribuna, o palco, Padre Devanildo. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Fernando, Saúdo, o qual a sua pessoa, saúdo os nobres vereadores aqui presentes, saúdo esta mesa. Reverendo meu irmão no sacerdócio, ao qual agradeço a sua presença na nossa paróquia, a Nossa Senhora da Vitória, Padre Mateus. Sua presença é sempre muito boa, não só para mim, como para todos nós. Senhoras e senhores secretários, secretárias, aqui presente, imprensa, presente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Fui pego de surpresa, pois estou aqui, festejando este momento, seu vice-prefeito, Fui pego de surpresa, porque eu vim aqui mesmo, porque não poderia me ausentar a este momento tão rico para a vida desta comunidade, comunidades circunvizinhas. trata-se de uma inauguração de uma quadra poliesportiva que vai beneficiar e muito a esta população no tocante esporte, no tocante a cultura. E também tenho me esforçado a participar, quando posso, de algumas sessões, como foi semana passada lá em São Roque do Paraguaçu, apesar de toda aquela minha correria, nem pude ficar para escutar o presidente, não por falta de educação e nada pessoal, mas porque realmente o compromisso que tem sido diverso não me permitia. quero aqui parabenizar por esta iniciativa. Ter uma sessão itinerante é fundamental para o desenvolvimento de uma política transparente e que possa, de fato, surtir efeito a uma população. a população precisa ser escutada. O bom político ele escuta e eu faço voto que os frutos desta escuta neste dia possa ser produtivo para o bem do povo, pois cada um que aqui compõe esta mesa pode ter as suas divergências e é bom que tenha. É fundamental que se tenha oposição, que se tenha de fato divergências em pensamentos. Agora, o bem comum deve sempre transparecer como fundamento do exercício ao qual vocês foram eleitos. Quero dizer nesta oportunidade aos nobres irmãos no qual tenho contato com todos vocês, quero dizer que pode contar comigo, comigo como pessoa e pode contar também com a instituição católica, nossa igreja, nossa paróquia, nossa senhora da vitória, no que for preciso para o bem comum da população. quero dizer a vocês que sou político, alguém me dizia um dia desse, e padre pode ser político, e eu disse sim, a política é uma realidade humana, já o filósofo lá na Grécia dizia claramente que nós temos algumas, algo que é da própria natureza, dentre elas o ser político. Quando a gente vai ler, por exemplo, a caverna, ou melhor, a gente aprofunda sobre a história do povo da Grécia, a gente vai percebendo quando se fala do ideal de uma cidade. Quando a gente entra na polis, a gente consegue perceber aonde nós nos encaixamos o quanto ser político. Me preocupo com o município de Maragujip, já me preocupava e me preocupa ainda mais hoje, pois hoje estou aqui presente também na condição de cidadão maragujipano. Quero incentivar a vocês dizer que não desista, que lutem por dias melhores para o nosso povo. Mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade do qual quero agradecer ao senhor presidente para dizer que algumas coisas me inquietam. penso que está na hora desta comunidade ter água. Gente, lutem, vamos nos unir por esse objetivo. Sei que é a Embasa que tem que trazer a água, mas sei que quando nós nos unimos nós conseguimos trazer sim. Nós temos neste município o milagre da piedade e nesse milagre não falta água para o povo, mas na casa dessa população falta água. Então eu peço aos nobres vereadores, claro que eu não sou vereador e não tenho direito de indicar, mas já que estou na tribuna me faço no direito e peço licença a vocês para isto. Olhem com carinho essa indicação água para esta população. Quero indicar para vocês também, dar uma sugestão, se me permitem, nós hoje estamos inaugurando a quadra poliesportiva, graças a Deus. Porém, penso que vai ficar ainda melhor se a gente olhar para aquela rua que está ali entre a quadra e o colégio. Nós temos rua para transitar por cá e as nossas crianças saem do colégio para a quadra correndo risco, pois o transporte que ali passa pode acontecer um acidente. Eu peço para vocês a comunidade não vai perder, porque nós já temos essa via de cá. Então, que possa-se fazer um calçadão de modo que quem estiver no colégio possa vir até a quadra e assim consequentemente quem estiver na quadra possa ir até o colégio facilitando a vida do nosso povo, pois você sabe que criança não tem limite. Então, gente, peço essas duas indicações para vocês, peço que vocês olhem isso com muito carinho, não estou pedindo nada para mim, mas para esta população. Parabéns por esta sessão itinerante, parabéns por esta quadra nesta comunidade, que Deus possa abençoar a todos nós, e que a intercessão de Nossa Senhora da piedade padroeira desta comunidade possa vir sobre cada um de vocês. Sucesso no trabalho de vocês, e conte com esse padre amigo para o que precisar e que seja para o bem do nosso povo. Obrigado. Boa tarde, senhores e senhoras, boa tarde, vereadores e vereadoras, meu nome é Jorginha das Carovas, sou agente comunitário de Carovas, venham aqui falar um pouco da comunidade de Carovas, aproveitando o nome é só da JCE, para ficar mais presente, os ouvintes aí, e dizer sim, gente, que hoje é muito bom estar acontecendo hoje na comunidade de Carovas, um posto de saúde que nunca teve, eu sou prova disso, que eu sou agente comunitário de saúde, faço área em Jacarandá, e Cupiobassu, Olizágua, e Semácio Localidade, e digo sim, antigamente, há uns 15 anos atrás, ninguém nem se conhecia Maragujip, há 20 anos atrás, nem 15, eu ia fechar produção em Maragujip, ia lá para o NSS, e hoje graças a Deus, tem um posto, não só com Carova, em piedade, e a prefeita vem trabalhando, eu sei, tem muitas críticas, as pessoas falam da prefeita, falam de quase todos os vereadores, mas tem de ver também o que está plantado no nosso município, nessa quadra linda, aí, essa praça, há uns 10 anos atrás, foi uma obra feita que ninguém deu, parou, quem terminou de concluir foi a prefeita Vera, essa fazenda de pinha aqui, os agentes comunitários não faziam acesso na casa aqui de pinha, os agentes comunitários, quem terminou de fazer essa obra do posto, concluiu com a prefeita Vera, e não só essas obras aqui, quando outras obras em Guapira, que já acontecendo, é isso aí, gente, minha palavra é pouca, o que eu tenho para falar é isso, e digo a vocês, vamos continuar ajudando a nossa prefeita, para que o trabalho continue, porque se viver ficar só brigando político, discutindo com o outro, nada vai para frente, chega num palco, um palco, descassa do outro, fala outro, fala outro, e muitas coisas vão acontecendo, eu sei que faltam muitas coisas, prefeito, você não está aqui presente, mas vai ter mais tarde, faltam muitas coisas, as estradas da Médica, o Piau Basu, está ruim, variante do trabalho, a estrada das Carol, mas está dando início já, e graças a Deus, fala para frente, gente, nós todos somos irmãos, e continuar uma vida boa, todo mundo trabalhando, e dá início, aos colegas, um ao outro, a união, a união que faz a força, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E agora convidamos, morador aqui da Piedade, conhecido como Zé, Zé de Zene, de Zene, Zene, e aí, você vai fazer, a desluxência, a dela, e aí, a bailar, a כל minha lata, De a etcetera, a julia, a amar, a já o a o a a a a a a a a a Então, encerrando a tribuna popular, eu tenho também a honra e a satisfação de convidá-los à tribuna, o nosso querido padre Mateus. Eu peço desculpas, eu não tenho ainda a agilidade que tem padre Devanildo, eu sou mais devagarinho, né? A diferença de idade nossa é bem grande. E quero saudar a mesa diretora, aqui presente, a pessoa do providente, os vereadores, dez, né? Porque eu não me enganei, dez estão presentes. Lamentar a falta do doutor Zé Benedito, lamentar a falta do Fernando de São Roque e lamentar a falta do Paulo Guedes. É, a gente é uma exceção itinerante, não deve ter tido algum motivo muito grave para que não pudessem ter vindo, né? Só isso eu entenderia. Saudar a comunidade, de modo geral, o padre Devanildo, o Vigário, o nosso senhor da Vitória. Alguém me disse assim, na hora do dia, quando eu chegava em casa, o senhor vai para lá, com a inauguração de uma quadra, né? Com a bênção de uma quadra, etc. Mas o senhor vai para outra paróquia? É outra paróquia, mas é dentro do município, né? Então eu vou com toda a rebelinha, se obrigarem de lá, mas estou dentro do município. Eu posso, eu tenho liberdade do bispo de celebrar em qualquer parte do município de Maragogique, né? Sua autorização. Então, eu estou muito contente de poder estar aqui com vocês. Agradecer a Miss, né? O rango que ela serviu lá para a gente, gostosíssimo. Viu nisso? Obrigado, era uma feijoada, bem com feijão preto, bem carioca, né? Estava deliciosa. Só para deixar água na boca de muita gente aí, né? E agora vou deixar uma palavrinha só para vocês, bem curta. Eu acredito que duas coisas. Primeiro, que vocês tenham esse embate democrático. É necessário que haja pontos de vista diferentes. Ninguém pode, numa Câmara de Vereadores, num município tão grande, com mais de 30 mil eleitores, achar que todo mundo pensa igualzinho ao outro. Isso seria uma despersonalização total. Tem que haver embates, sim. Mesmo o grupo que dá sustentação à prefeita, muitas vezes vai divergir. E a oposição está no trabalho de divergir, mas sem prejudicar a população. É esse o meu sentido que eu penso e fui formado e educado assim, na minha família. A oposição, que só quer ser oposição por oposição, não é bom parlamentar. Não é uma boa parlamentar, nem um bom parlamentar. Eu queria... Eu queria saudar também o vice-prefeito, que usou a palavra aqui, Roque. Roque, desculpa, eu não coloquei no papel, então as ideias estão vindo, né? Quero dizer também uma coisa para os senhores, representantes aqui da população de Maragogi, que vamos preservar o espaço democrático. Estamos aí na iminência de uma eleição de primeiro turno, eleição que a gente não foque só no presidente da República, mas que a gente avalie e analise também o Senado Federal e a Câmara dos Deputados e a Assembleia Estadual. Presidente, nenhum governará esse país sozinho. Nenhum. Se tentar dar um golpe, o povo dá o golpe nele e tira do governo. Não adianta mais. Brasil não é Venezuela, Brasil não é Nicarágua, Brasil não é nenhuma republiqueta lá da América Central ou da África. Ou vão governar dialogando e pacificando o país, seja quem for o eleito, ou se tentarem dar um golpe de Estado, vão ser depostos neste país. Não há clima mais para se instaurar regimes ditatoriais neste país. Eu acho que eu estou dando bem claro o recado. Claríssimo, né Sá? Então, acho que a democracia é um valor maior. Viu Zé de Roque, viu Luiz Fernando, Ana Leite, Beto, Juninho, Carlinhos, Moisés, Tinho, Raquel, Renatinho. Acho que a democracia pode ter os maiores defeitos. E quem dizia isso não é Padre Mateus, não. É o grande líder que venceu o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Sir Winston Churchill, o grande primeiro-ministro da Inglaterra. Um homem que já é idoso dizia, a democracia pode ter os maiores defeitos. Mas dentre os regimes que existem, mesmo ela tendo defeitos, ela é o melhor regime. Porque ela pode ser reformada por dentro. Ela pode ser arejada, oxigenada. E Churchill, quando todo mundo pensava que Hitler ganharia a guerra, ele dizia, o povo inglês, tenham esperança, né? Tenham esperança. Vai ser dura a luta. Mas a Inglaterra não perderá essa guerra, né? E de fato, veio a Inglaterra uma ilha, né? Um país que é um arquipélago. E, aliás, na história a gente sabe, a Inglaterra nunca perdeu guerra nenhuma. Até hoje a Inglaterra no mundo é um país que nunca, quando entrou numa guerra, ela sempre venceu. É algo que é pra gente pensar. E Churchill levantava o moral do povo, levantava o moral da realeza, quando o rei queria dar no pé, a rainha, morreu há pouco tempo, a rainha mãe, né? Mulher de Jorge VI, a rainha Elizabeth. Elizabeth, rainha mãe, dá uma segunda, que agora está no trono, né? Mas ela dizia, a família real falava pro marido, o rei Jorge VI. A família real não sai de Londres. A família real não foge pros Estados Unidos. A família real morre na Inglaterra. Mas viva a democracia! Que coisa bonita, né? Que coisa bonita! E eu queria cumprir, citando pra vocês um cidadão nosso, mas eu sou também maragojibano de direito, né? De fato não sou, porque nasci nas fronteiras do Rio de Janeiro com Minas Gerais, mas tem o título de cidadão também, como o padre de Ranildo e o padre Reginaldo, eu queria citar pra vocês uma frase do grande, um dos maiores brasileiros, né? A águia de águia. Qual está do ano de vocês? Rui Barbosa de Oliveira. Rui Barbosa dizia assim, Haverá momentos nessa nação em que às vezes teremos vergonha de ser honestos. Porque os honestos vão às vezes se afastando. As pessoas de bem não vão mais querendo exercer cargos públicos. E Rui Barbosa continuava, Se essas pessoas se afastam, os maus, de uma maneira ousada, mais se assanham. Se aquelas pessoas que têm o dever de contribuir com o bem público, o padre falou muito bem no bem comum, se essas pessoas não se mostram a cara, não se dispõem a lançar seus nomes, os maus vão cada vez tomando mais ousadia e ocupando mais espaço. E Rui Barbosa terminava, né? Numa oração para os moços, quando ele falava ao pessoal que formava um direito, lá em São Paulo, né? Ele dizia, Não tenhamos vergonhas de ser honestos. Porque se a gente perder essa capacidade de ética, de indignação, de coragem, os maus um dia vão dominar tudo e aí a gente vai chorar depois do leite derramado. Que a gente não chore o leite derramado, que a gente ame a democracia, ame as liberdades, votemos com liberdade, mas tenhamos cuidado, sempre atentos. No citar de um político antigo, já falecido, diz que o preço da liberdade, Zé de Roque, é a eterna vigilância, viu, Luizinho? Muito obrigado. E assim se encerra a palavra. Está franqueada a palavra, o vereador. Vereador Annalite, Mais uma vez, gente, boa tarde. Eu me empolguei no padre Mateus quando ele falou na democracia. A democracia, padre, é uma coisa que eu acho mais bonito. Carlinhos, eu sou fã da democracia. E, como fã da democracia, eu vou contar uma pequena historiezinha da política passada. Na política passada, tinha uma música de um grupo, de certo grupo, que eu achava linda. Mas, como eu não fazia parte daquele grupo, eu não podia cantar. Quando passava na minha porta, dentro até meu coração fazia pouco tempo, mas eu não cantava. E hoje, hoje eu vejo a secretária da prefeitura estava aqui, bem em minha frente, com 13, com 13, gente, hoje o povo diz assim, o povo quer o 13, o povo... Entendeu? Isso é democracia, gente. Isso é democracia. Então, isso me comove. Porque na eleição passada, na campanha passada, quem não tinha, quem não era daquele partido, daquele grupo, não ia. Hoje eu estou vindo para aqui, Manoel, encontrei aquelas máquinas na estrada aí de Sorroco, Maragite, com o governo trabalhando. É o 13, é o 13, é o 13 em Maragite, botando fé em Maragite. Nós temos uma prefeita, uma mulher guerreira, uma mulher guerreira, velho. Ela é mulher, eu admiro ela, e muito, por ser mulher. Por ser mulher. Ela é uma mulher de nada, sabe? Aquela mulher mesmo que a gente pensa que ela está... Maragite, ela é uma mulher retarda, ela é uma mulher de coragem, ela é uma mulher que bota o peito e faz, ela é que for fazer e faz. É a mulher. Somos mulheres e as mulheres que me perdoem aqui tantos homens, mas nós, mulheres, somos determinadas, somos ousadas, trabalhamos mais que os homens, porque lavamos, fazemos comida, plantamos, raspamos, acaçucos. E o homem faz mesmo que a gente. Então, nós, mulheres, somos iluminadas por Deus. Somos iluminadas. As mulheres são iluminadas. E a prefeita vai ser a política, a gestora em Maragite, que vai deixar o maior legado no município. Porque é trabalho em todos os campos. é trabalho, a prefeita está trabalhando em todas, em todas as áreas. Então, nós vamos ter a honra de dizer a mulher deixou isso, a mulher feliz. Vai ter o maior legado que Maragite vai ter. É pela mulher Vera da Saúde. Obrigada, gente. Continua a fronteada a palavra. vereador Beto de Betuga. Boa tarde a todos e todas Presentes Eu fiz umas anotações aqui Algumas saudações, alguns agradecimentos Por não esquecer E eu começo saudando a mesa Em nome do vereador Zé de Roque Hoje eu sei Zé de Roque O segundo secretário Os vereadores Em nome do amigo Moisés O Edil Os secretários aqui presentes O secretário Enéa Secretário China Secretário Adil Se tiver algum outro Sintam-se também saudados Ao padre Matheus Que eu conheço já há muito tempo Desde molequinho Ao padre Devanil Estendendo-nos também Um abraço ao padre Reginaldo Ao amigo Manuel e sua companheira Edileuza Saudar também Doutor Daíl Que está aqui presente A minha amiga Nini Moradora aqui da Piedade Saudar Meu amigo Fogoso Letícia Estão ali vendendo a cervejinha deles Que vieram lá de Ponta de Souza Saudar o ex-vereador Gilmário Lá de São Roque E agora eu vou agradecer Algumas pessoas Gostaria de agradecer A Secretária de Saúde A senhora Rosa Que no evento ciclístico Que teve lá em Maravigip No domingo Ela teve a compreensão E cedeu a ambulância Para dar todo o apoio A 45 ciclistas Que fizeram um percurso De 38 quilômetros Maravigip São Roque Gostaria de agradecer A Briosa Como diz o amigo Vereador Luzinho A Briosa Polícia Militar Por nos guardar E por ter dado o apoio Também ao passeio Onde teve uma suspeita Uma suspeita de assalto De roubo Tentaram roubar na verdade Iam tentar roubar nas bicicletas E a polícia escoltou o caminhão Que transportou Eu agradeço em nome do Cabo Ramon De seus soldados Que estavam lá Para nos proteger E Agora é o seguinte gente Eu gostaria De parabenizar o Padre Evanil Pelas indicações Que o senhor fez Aqui para a comunidade A Piedade A função na verdade A intenção Das sessões itinerantes É justamente essa Ouvir quais são As indicações Da comunidade Tá Aqui Não é um Um palco Político Aqui é uma sessão Ordinária Onde a gente está aqui Para poder justamente Ouvir as demandas Da comunidade Aqui Eles são representados Por alguns vereadores Como a vereadora Raquel O vereador Zad Rock Entre outros Acho que Moisés Também Algumas intervenções Mas Vocês são bem representados A mesma coisa que eu falei lá Em relação a Tim E Fernandinho Eu falo para vocês De Raquel E do vereador Zad Rock Que eles estão sempre aqui Atentos E cobrando Pedindo Reivindicando O direito de vocês Gostaria de saudar também O vice-prefeito Roque do Trator Que está aqui E assim Gente Parabenizar a gestão Pelos feitos Eu consegui fazer Hoje De Maragujip De Maragujip Para cá 20 minutos Então as estradas Realmente estão Bem feitas Vejo que as máquinas Estão trabalhando Nas comunidades E nas Não só Nas principais E peço Que trabalhe mais Na verdade As máquinas Elas têm que Trabalhar muito Aqui na cidade Porque o território É muito grande Então peço Que dê continuidade A esse trabalho Para que nossas estradas Sejam sempre Da forma que estão aí Sei que as chuvas Atrapalham Mas a gente Com uma boa Um bom Tratorista Fazendo as estradas Da forma que tem que ser feita Elas duram mais Parabenizar Pela inauguração Da quadra E da praça E dizer Que Governador Rui Costa Ele tem investido Muito Como diz Nesse nosso amigo Manuel aqui Na nossa cidade Méritos Para a gestão Méritos Para o governador E Digo mais É É fundamental Que votemos Com consciência Quando vocês Elegem um vereador Gente Vocês estão Elegem um representante De vocês Então Vamos ter consciência No voto Imaginem só Você elegeu um presidente Sem essa consciência Tá Vamos ver como é Que era o país Antes Do 13 Do 13 Que agora Como a Ana Leite Falou aqui Todo mundo é 13 Né Estamos todos No 13 Como diz O próprio Reposto Né É Vereador Luizinho Gostaria de parabenizar Você Pela A vossa excelência Pela estrutura Pela intenção Que você demonstrou De fazer As Seleções itinerantes Isso é importante Veio uma solicitação Para Guapira A gente Espero que todos aqui Voltem a favor A gente A gente Aprove E a gente Faça Também Guapira Como a gente Faça Lá em Ponta De Sousa São Tom De Aldeia Serraria E vamos correr O município Para poder As pessoas Verem Que o vereador Também Trabalha Ok Um forte abraço Parabéns Pelas inaugurações E fiquem com Deus Todos e todas Um abraço Mais algum vereador Vai fazê-los a palavra Vereador Tio de Soroc Tio de Soroc Tio de Soroc Tio de Soroc Em nome de nosso amigo Jane da Piedade Que é meu amigo Há muitos anos Me ajudou muito Acredita no meu trabalho Confia no meu trabalho Então ele está de parabéns Um grande amigo E ele hoje vai dar Um bom boa tarde Para toda a comunidade Com muito carinho Com muito amor É Hoje É um dia de festa É um dia lindo Maravilhoso Para a comunidade da Piedade Ganhando mais uma quadra Um mês retrasado Ganhou essa praça linda E vamos agradecer Aqui o Tudio O engenheiro Que vem trabalhando Nessa prefeitura E fazendo sempre a diferença Trabalha de domingo a domingo E quer ver sempre o melhor Ele está de parabéns E continue lutando Em prol da nossa comunidade Maravilhopana Que você vai ganhar um título De melhor O engenheiro E vem trabalhando Maravilhopo Estamos aí na luta Vamos pedir a Deus Que as coisas continuem Favorecendo a toda a população O povo fala Tinha um é contra a gestão Tinha um é contra tudo Eu sou a favor de tudo Agora que faça Sou oposição Para fazer o melhor Para buscar A realidade Que a população Maravilhopana Precisa Entendeu? Jamais a prefeita Vai fazer Eu vou dizer que está errado Vou dizer que está faltando Quando não fizer Fez Eu estou aqui Para abraçar Para agradecer E para cobrar mais Que Maravilhopo Precisa de muito mais A gente vê hoje Serrote 1, Serrote 2 Já tem Muitos anos Que existe Maravilhopo Há 168 anos E uma marca de Maravilhopo Nunca passou Eu espero que a prefeita Avela passe lá E deixe o legado dela lá Que a comunidade reclama Muito E porque não foi Não foi atendida ainda Mas não tinha Vai ser atendida Eu espero que seja agora O secretário de infraestrutura Esteja ouvindo isso aí E procure resolver Esse problema Do Serrote 1 e 2 Serraria Que a estrada É cada ponta de pedra Toda vez que eu vou lá Eu lasco um pneu Mas eu não deixo de ir lá Visitar o povo A região da Caroba também Precisa de um carinho melhor Que é uma região Afastada da sede E a vez fica O secretário A vez tem dificuldade De ir até lá Mas faça o sucesso E vá lá visitar A comunidade de Caroba Que precisa de um carinho Que nem Sorroca Minha região Lá aí Capanema E espere em Deus Que Todo mês Uma vez no mês Tenha uma sessão Intenerante E na próxima Seja Guapira E a outra Seja em Capanema Seja Guaí Aquela região que eu nasci Amo-se povo Não só porque votou em mim Mas sim Que são meus amigos Meus conterrâneos Que eu acredito Que ninguém gostaria Votar em mim Porque eu era bom Ou era ruim Votou porque confiou Para eu fazer o melhor E vou estar sempre Buscando a melhora Para toda a comunidade E aprovindo Todos que fizer Que nem eu digo Nem eu sempre falo Os vereadores De Maragujip Não é do seu distrito É vereador Do município todo São Roque Precisa Que os vereadores Visite também Crie um projeto Para São Roque Eu vou criar um projeto Para Piedade Vou criar um projeto Para Caroba Vou lutar Pela comunidade Maragujipana Em todos os quatro Quanto da cidade Porque eu não sou Vereador de São Roque Sou vereador de Maragujip Eu sou tio de São Roque Mas sou vereador Do município inteiro Então aonde o povo Me cobrar Eu vou estar atendendo A reivindicação Da comunidade E todos os vereadores Têm direito sim De buscar E atender O pedido Da comunidade Vamos estar sempre Em luta Em busca De dias melhores E que nem O padre Falou aqui Vamos votar Certo Vamos averiguar A vida Desse cidadão Não só Como político Mas como pessoa Ver se ele tem Dignidade mesmo De verdade Porque um voto De presidente É quem manda No país É quem me diz aqui Essa cumieira Que aguenta Toda essa base Se não tiver cumieira Ela cai Entendeu? Então vamos votar Que não cabe Que possa responder Os atos Do nosso município Do nosso país Porque se não votar No cabra bom Os atos Vai ter perca Quando perde emprego Perde tudo E um cidadão Trabalhando Ele movimenta Vamos votar 100 pessoas Porque onde ele compra Gera renda Onde outro vai comprar Gera renda E as coisas Vai girando E as coisas Aparecem a todos Então vamos fazer Uma escolha boa Que Deus abençoe A toda a população E vai ser Um grande desenvolvimento Porque quando Deus Bota a mão em cima Tudo dá certo Estamos aí na luta Vamos estar sempre Em busca de dias melhores E vamos acreditar em Deus Não vamos acreditar só no próximo Mas sim em Deus Que Deus acima de tudo E a gente abaixo de Deus Buscando E lutando E acreditando E sempre Em prova Do nosso município Que é onde nós mora Onde nós vive E eu acredito em Deus Que Nosso Maragujib Precisa de muita coisa Que meu padre falou Tem muita coisa bonita Já na piedade Mas pra manter ela bonita Eu já Eu cheguei ali O vereador Que eu disse Tá faltando água Na piedade As plantas Tá morrendo O cara disse Pô, tudo que faz Você reclama Eu tô reclamando Que a planta Tá morrendo Então vamos implantar A China Esse secretário aí Que trabalha muito Vamos lutar Pra gente conseguir Trazer O posto até zero Pra piedade Pra ter água Pra população Todo mundo precisa Ter sua água Zinha encanada Por causa que você Precisa usar Moer as suas plantas Tomar um banho Cuidar da sua casa E ter sua água No momento que você precisar Vamos pedir força a Deus Vamos trabalhar Em prol de toda A comunidade Maragujipana Não é só piedade Não é só São Roque Não é só Guaí É toda a região Maragujipana A gente precisa Atender esse povo E vamos dar continuidade A esta sessão Itinerante Pelo município inteiro Pra o povo Poder ver o trabalho Da gente E ver quem trabalha De verdade Porque a gente precisa Trabalhar e mostrar Pro povo O povo saber Que trabalha Porque o vereador Eu nunca desapoiei a prefeitura Você sabe disso Eu sou salário da prefeitura Sempre gostou de mim Sempre gostei Tratei todos bem Todo tempo Jamais eu vou tratar bem Algum mal Porque eles nunca me fizeram mal De jeito nenhum Só tenho a agradecer Se a Dita É uma pessoa rara Trabalha muito Dona Ené A China E todos Mas são todos meus amigos Que eu acredito em Deus Vai continuar Dona Marlin Nossa secretária Número 1 Que é do meu distrito Minha vizinha E eu peço a Deus Que ela continue lutando Em prol Da nossa educação Do nosso município Que desenvolva mais E mais E estamos aí Para abraçar E ajudar Um abraço a todos Que Deus abençoe A toda a comunidade Da piedade E a de recença Um abração Um forte abraço Do seu amigo Para todo mundo Se sentir aconchegante Um abraço Vereador Carlinhos Bem cruzilhada Boa tarde a todos E quero saudar Todas o no rural Em nome da comunidade Da piedade Quero saudar A igreja católica Em nome do padre Adevanildo E nosso padre Matheus Quero saudar O vice-prefeito Saudar a mesa Em nome do nosso Presidente Luiz Fernando Saudar A nossa Ediz colega Raquel Oradora aqui do local E saudar Todo o secretariado Que se encontra aqui presente Estou vendo a Cristina Enéa Mari Medina Não sei se tem mais alguém Se tiver mais algum Aí que se cita Saudável Quero dizer assim Gente Que em relação a essa praça aqui Algumas gestões lá atrás Eu trabalhei aqui como guarda Conheço alguns moradores aqui Fiz até amizade Onde eu tomava café de manhã Onde eu tomava café de manhã na casa de um Almoçava na casa de outro Dez horas tinha merenda Enfim Era um carinho imenso Com a guarda municipal Que aqui se fazia presente E eu era o responsável daquela equipe E nós todas as festas A gente vinha pra aqui Eu lembro que isso aqui Não era calçado ainda E quero dizer que hoje Se encontra aqui na piedade Uma praça E uma quadra poliesportiva Do mesmo material Que é usado lá na cidade de Maragogi Então Com isso Quem ganha isso aqui É a população Da comunidade e região Hoje se você olhar no município de Maragogi Eu vou focar aqui na zona rural Porque eu nasci e criado na zona rural Estou dali da encruzilhada Eu quero dizer assim Cada canto do município Tem uma obra inaugurada Tem uma obra inaugurando E tem uma obra a ser inaugurada Ou seja, em construção Então Isso demonstra a dedicação Que a nossa prefeita tem com a zona rural Eu Como o companheiro aqui falou Em relação a estrada Eu vim por aqui Coloquei até a quinta marcha No meu carro Digo assim Não está toda perfeita Mas pelo menos as principais Quero dizer que também Nós viemos aqui de um inverno E digo-se de passais Para você ter Uma boa saúde Como a saúde de Maragogi É uma das melhores do Recôrca Nós temos que ter uma boa estrada Para nós ter acesso à saúde Para nós ter Uma boa educação Nós temos que ter uma boa estrada Como se locomover Nossos filhos Nossos parentes Que vai até a cidade Ou então Porque chega mais rápido Tanto no colégio Como Na sua residência Mais tarde Para você ter uma boa segurança Também tem que ter uma boa estrada Por conta de que Tem alguns vendedores Que vai fazer suas compras Aqui em São Felipe E em Maragogi Então Ele chega mais rápido E se demonstra Uma boa segurança Não é verdade? E se falar em segurança Eu vou tocar no quesito Que lá atrás Nós da zona rural Quando dava 6 horas da tarde 7 horas A gente se recolhia Eu estou aqui empiado gente Eu estou aqui empiado A gente se recolhia Por conta de que? Era obrigado A gente ficar preso Todas as casas quase Eu digo assim 60, 70% das casas Da zona rural hoje Tem grade Coisa que você não tinha Lá no passado Hoje Graças a Deus É o contrário Você fica Do lado de fora Até 9, 10 horas da noite Então assim Em relação a segurança Nosso município Aí eu vou tocar a sede também Graças a Deus Voltou aquela paz que era E com isso Quem ganha toda a população Agora eu vou tocar Um pouquinho aqui No 13 O 13 Lá atrás Quando eu me aproximei Da gestão Teve gente que disse assim Carlinho Você não vai apoiar o 13 Eu digo Rapaz Deixa-se aproximar Das eleições Para com isso Hoje você vem Quem é que está trazendo Vários investimentos Para Maragujip Quem é que está trazendo Para aqui O nosso 13 Quem é que está indo buscar A nossa prefeita Então todo mundo é 13 E digo assim a vocês gente Essa eleição de Haddad Lá Federal Para presidente Vai ser Da mesma eleição De Wagner Com Paulo Sônia Quem é que não lembra Que a Rede Bahia E a tal da Rede Globo Que a miséria do nosso Brasil Chama-se Rede Globo De televisão Digo a vocês A miséria do Brasil Chama-se Rede Globo De televisão Ela Fez do que fez Com aquele golpe Com a nossa presidente Que a gente colocou lá E esse presidente Que aí está Foi voto nosso também Porque é vice Mas só que assim Pode ser irmão aqui Mas não é igual Então digo assim Essa eleição de Haddad Pode ter certeza Que nós vamos ganhar No primeiro curso Igual a eleição de Wagner Para É Com Paulo Sônia Eu vou falar aqui uma coisa Essa semana eu assisti A pesquisa na Rede Globo Viu seu padre Matheus Eu assisti a pesquisa Na Rede Globo Onde Bolsonaro Lidera a pesquisa Bolsonaro está liderando A pesquisa Observe Não sei se vocês Observaram isso E ao mesmo tempo Quando Perguntaram Qual que tinha O maior índice De rejeição Deu pro Bolsonaro De novo Aí eu não entendi Como é que o cara É líder E ao mesmo tempo Ele tem rejeição igual Se ele é líder Ele tem que ser igual A Rui Costa A rejeição tem que ser Pequenininha É verdade ou não é? Então gente A Rede Globo é mentirosa A Rede Globo De televisão Ela por ser uma emissora De respeito Ela tem que colocar Verdade Transparência Porque Todos nós No dia 7 Agora Vamos gritar o 13 A Prefeita A Prefeita Vera É 13 Carlinho É 13 Maragujip É 13 Um abraço Gente Mais algum adiu A A usada palavra Vereadora Raquel Vereadora Raquel Em nome do vice-prefeito Roque Dutrator Saldo todas as autoridades Saldo a todos os maragujipanos E em especial Nosso povo da zona rural Saldo também Doutor Adailto Almeida Lima Que está presente Com sua esposa Seja bem-vindo Doutor Saldo O padre Mateus Saldo Nosso padre Devanildo Gente Hoje eu estou me sentindo Na festa de janeiro Estou feliz Vendo muita gente Lembrei daqueles tempos Das festas de janeiro Que acontecia aqui Muito animado Muita gente Durante o dia Muitos romeiros de longe Que vinham visitar Nosso milagre Eu lembro que eu Quando eu morava Com minha mãe Eu pequena No dia Da festa de janeiro Minha mãe pegava A gente Arrumava Botava Na frente E levava todo mundo Para visitar o milagre Todo ano A gente tinha Essa devoção Infelizmente Acabaram com a nossa festa Há seis anos Né? Mas vamos pra frente Agradeço Agradeço Principalmente A Deus Por tudo E aproveitando A oportunidade Agradeço A todos vocês Que me concederam 890 votos Onde Só aqui Neste colégio Da piedade Tive 487 Voto Só 487 Voto E só tenho Agradecer A vocês Meu povo Gente Vou falar Um pouquinho Vou falar Um pouquinho De mim Tem pessoas Que não me conhecem Pensam que eu nasci Em berço de ouro Acha que eu não conheço Nada da zona rural Está muito Enganado Sou nascida e criada Aqui Na piaçadeira Neste distrito De Guaí Próximo Ao Bom Jardim Quem me conhece Sabe da minha Labuta Eu cresci Trabalhando Com meus pais Na roça Cavando cova Para plantar Mandioca Fazendo farinha Para vender Para sobreviver Chegou Um dia Que meus pais Chegou pra mim E falaram Minha filha Vou ter que colocar Você Pra estudar A noite Para eu poder Ajudar Mais eles Durante o dia Passei o dia Todo Então eu entendo A luta De cada um Da zona rural Me casei Com 24 anos Tenho duas filhas Maravilhosas Agradeço A Deus Pela família Que eu tenho E para gostar De outras pessoas Primeiramente Eu tenho que gostar De mim Depois Da minha família Assim sim Conseguirei Amar todos Sem maldade De tentar Derrubar O próximo Lembro Como se fosse Hoje Quando eu fui Tentar receber O benefício Da minha Primeira filha Que este É um benefício Direito De todos Os lavadores Chegando lá Do sindicato Duvidaram Que eu era Da zona rural E até Me pediram Para eu Mostrar as mãos Isso foi Realidade Coisa que aconteceu Comigo Eu estou passando Para vocês Porque eu Senti na pele E hoje Eu vejo Pessoas Sentirem também Após Tantos obstáculos Consegui Chegar Onde estou Hoje Graças a Deus Agradeço A meu Esposo Rock Do Trator E a todos Vocês Gente Esta quadra Está bonita Linda Não Não tenho dúvida Nosso povo Da localidade Merece E merece Muito mais Esse foi Um projeto Da Presidente Dilma No valor No valor De 508 mil Reais Recurso Federal Que eu Não sei Por que A placa Não se encontra No local Porque deveria Estar A praça Da piedade Ficou linda Recurso Estadual 350 mil Onde O vice-prefeito Que na época Era vereador Contribuiu Para isto Está acontecendo Quando a prefeita Mandava os projetos Para a Câmara Todos eles Aprovou Ele aprovou O nobre colega Esposo Da prefeita Luiz Fernando Lima Ribeiro Alega Que As estradas Não foram Feitas antes Porque eu votei Na Loa Dando Só 5% Não foi Eu só Que votei Dando 5% Menos Verdade Meu nobre Vereador Roque Do Trator Esse Mesmo projeto Roque Sempre aprovou Dando 8% 80% Desculpa 80% 100% E na nossa localidade Ele nunca conseguiu Fazer Um variante E ele Do lado dela Isso é só Para vocês Entenderem Agora gente Eu já fiz Mais de 20 Indicações Só uma Foi atendida Através da mesa Diretora Desta Grécia Casa Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal De Maragogi Que Junto A Secretaria Municipal De Serviços Públicos Providencie A manutenção Dos braços De energia E reposição Das lâmpadas Dos postos Públicos Das localidades De Piedade Bom Jardim Serrote 1 Serrote 2 Icaroba Icaroba Pronto Meu povo A prefeita Está fazendo Mas É a obrigação Dela Porque o recurso Para botar Esses postes E as lâmpadas Estiverem apagadas O recurso Vem todo mês Isso é para ela fazer Sempre Diariamente Mas eu fiz Essa indicação No dia 6 Dos 9 Antes de 8 dias Graças a Deus Começaram Tem algumas localidades Sem Mas já começaram Será que é porque É véspera de eleição? Agora outra O padre Falou do posto Bom padre A gente vem cobrando Do posto Aqui na Piedade Há muito tempo Roque Quando eu era vereador Já vinha cobrando E quando eu entrei Eu vi que precisava Realmente Aí eu fiz E esse daqui Eu fiz Levei diretamente Ao excelentíssimo senhor João Felipe de Sousa Leão O vice-governador Do estado da Bahia Excelentíssimo senhor Na qualidade Na qualidade Esse daqui Foi o Roquezinho Que ele fez Na qualidade De vereadora E vice-prefeito Do município De Maragujip Presidenta Do diretório Municipal E membro Do partido Progressista PP Solicitamos De vossa excelência Que seja Providenciada A instalação De um posto Artesiano Na localidade Da piedade Da piedade Destrito de Guaí Maragujip Na localidade Citada Existe A escola Nossa senhora Da piedade Um posto De saúde Uma quadra Uma quadra Uma quadra Né gente E aproximadamente 100 casas De moradores Locais Os quais Se beneficiarão Com tal pedido Possibilitando O acesso A água Algo pecário E de grande Difficuldade Na localidade Esse pedido A gente fez Dia 16 de janeiro De 2017 Outro pedido Aqui Através Da mesa Diretora Desta Egréstia Casa Indico A excelentíssima Senhora Prefeita Municipal De Maragujip Que através Da secretaria Competente Procua A pavimentação Da rua Do cemitério E do milagre Condemar De rua Na comunidade Da piedade Isso é muito Importante Quando morre Um índice querido Da gente A gente vê A dificuldade Que é O padre Devonil É a prova Dessa E tem Muito acúmulo De lixo Também Eu já fiz O pedido Para poder Isso não acontecer Mais Isso é coisa Que eu já Vim cobrando Entendeu Agora eu só Estou lendo aqui Porque tem gente Que diz Que eu não faço Indicação Então é uma Das prioridades Aqui Da piedade E eu fiz questão De ler Para vocês O coração está forte Através da mesa diretora Desta igreja Casa Indico a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal De Maragujip Que através Da secretaria Competente Realize a construção De uma nova escadaria Para dar acesso Ao milagre De Nossa Senhora Da Piedade E isso já Vim cobrando Há muito tempo Para o padre Esse pedido Foi dia 6 Dos 4 De 2017 Agora gente Eu ouvi Uns boatos Ali Tem vereador Que não está Querendo falar Antes Foi deixando Para o final Sei que vai Para cima de mim Com o gol de gás Mas eu quero Que ele vá Com prova Com papel Porque eu faço assim Eu falo Mas eu mostro a prova Quem falar de mim Se for verdade Tem que mostrar a prova Se falar só de boca Não vale Entendeu Eu sou assim Eu me criei assim Minha família Me educou assim Eu quero que o povo Os meus colegas Me respeitem Para eu respeitar eles também Entendeu Agora gente Tem um coato rolando Porque teve um vereador Que colocou um projeto Da consciência negra Na Câmara de Vereadores Sim, muito bem Projeto aprovado Pelos 13 vereadores Todo mundo aprovou Só que Tem um vereador Dizendo Que eu não aprovei Quando ele falar isso Vocês querem prova Porque na Câmara Tem a prova Que todos aprovou Agora sim Uma sessão Depois do dia Da aprovação Desse projeto Houve sim Uma Leiro a ata Eu estava presente Só que falaram Falso Botaram umas coisas Falando do vice-prefeito Que o vice-prefeito Não participou Da abertura De uma sessão Na O Aymaragujip Na Câmara E que Roque Não tinha ido Porque Roque Não tinha compromisso Com o povo Com o Aymaragujipan Mentira Roque não foi Porque Roque Não foi convidado Agora o convite Teve Que depois O Jumar Me mostrou O convite Teve Eu vi o convite Depois da sessão Que aconteceu Só que o convite Não chegou na mão de Roque Não sei porquê Entendeu Aí fica na consciência De cada um Agora gente Assim Essa ata Essa ata Foi que eu Não assinei Porque uma coisa Falando mal Do meu marido Eu sabendo Que ele está certo Eu não assino Agora sim Todos os projetos Que for Por bem Da população Maragujipana Por bem Do povo Da zona rural Eu estou aqui Para aprovar Eu não estou Lá da prefeita não Mas se for Por bem Da população Eu aprovo Agora Agora conversinha Afiada Para mim Isso não Fala Não Eu sou assim Eu estou A idade De ser Filha De um Vereador Que está Falando Essas coisas De mentira Só que Quando vocês Ficam de olho Aberto Quando eles falaram Vocês pedem Prova Entendeu Porque eu Eu sou assim Eu quero Ver prova Para vocês Tem que ver Para vocês Não serem enganados Vocês não podem Serem enganados Gente Valeu Muito obrigado Viu Agora vamos Curtir essa festa Agora sim Quero agradecer a Deus Por estar acontecendo Pela primeira vez A sessão aqui Na comunidade Da piedade E pedir a Deus Proteção Para todos nós E que possamos Nos divertir Em paz Meu muito obrigado A todos Vereador Jorninho da Colônia Mas Eu creio que Não será diferente Mas eu quero Pedir aos novos colegas Que nós Fiquemos até O final da sessão Ok? Boa tarde a todos Queria iniciar Minha fala aqui Agradecendo a Deus Por ter esse momento Importante Que não só É Piedade Está sendo graciado Mas sim Como município Ao todo De Maragujip Queria iniciar aqui Saudando a mesa Na pessoa Da vossa excelência Excelência Senhor presidente Luiz Fernando Queria saudar aqui E secretário Na pessoa Para o amigo China Queria saudar aqui Cada distrito Que aqui representado Distrito de Na Gêmara Sorroque Coqueiros Capanema E os demais Queria também Saudar aqui A população Da sede De Maragujip Na figura Do amigo Alizé de Anjo Um grande abraço Bom gente Hoje aqui Foi falo até Houve vários discursos Que aqui Foi feio Inclusive O padre Lembrou até Da rainha da Inglaterra Não é padre? Falamos da democracia Falamos Dos altos e dos baixos Que passam pela política Mundial Não só no Brasil Mas mundial É importante Também ressaltar Que na política É como um time De futebol Temos que ter um time Bem entrosado Para ir em busca Da vitória E assim Como vereador Entendo Que o município Vem montando Esse time Junto com a prefeita Com os vereadores Alguns da base Alguns da oposição Que eu não vejo Ninguém com oposição Mas talvez Existe a discórdia Que é normal Não só no parlamento Mas Entre o ser humano Em si Mas eu acho que A união De todos Assim como o padre falou Falou em relação A água aqui Da piedade Certo? Então eu acho que A gente tem que estar Unido sim Para o bem comum Para o melhor do povo Certo? Para o melhor De uma população Que acreditou Em cada um de nós Que estamos aqui Certo? E não adianta A gente Se exaltar Em discutir Em ofender E nem De alegria Mais de nenhum Que aqui se encontra Certo? Queria parabenizar A prefeita Vera Por essa Esplêndida obra Que aqui foi feita No distrito de Igualpira Certo? A gente sabemos E tem políticos Que sabem a sua obrigação Assim como o meu vereador Foi eleito Para cumprir a minha obrigação Assim como o Vera Foi eleito Para cumprir a obrigação dela E também Muitos políticos Que foram eleitos Para cumprir a sua obrigação E não cumpriram Então Parabéns Parabéns A prefeita Ele é um imenso Trabalho que ela tem feito No distrito No todo E principalmente No distrito Como nosso companheiro Manuel do Serrote Falou Distrito esse Zona rural Onde realmente Eu Na idade de 13 14 anos Vinha acompanhando as políticas Dos antigos Candidatos Prefeitos Que passaram Por essa cidade E entendia realmente Roque Manuel Que de fato As pessoas não tinham informação Mas a zona rural Está de parabéns Porque Vocês Elegem Representantes De vocês Daqui Da própria comunidade De vocês E tem que ser assim Então isso é democracia Isso é democracia Certo? E parabéns Para o seu discurso Gostei do seu discurso O Pari também Foi feliz No discurso dele E falar Da situação Que a gente vive hoje Relacionado A A democracia Inclusive Você citou Até a própria A rainha da Inglaterra Então a gente entende Que onde não houver união Onde não tiver uma direção Para que todos Sejam beneficiados Eu acho que Isso aí Não As coisas não acontecem Então São três vereadores Que foram eleitos Foram prefeitos Que foram eleitos 14 mil votos Então O povo decidiu Que esses três vereadores Que aqui se encontra E essa prefeita Que deveria gerir E governar o município Então Teremos que estar juntos De moldada Sim Porque A gente depende do executivo E o executivo Depende do legislativo Então Somos um time E vamos dar continuidade Ao trabalho Estarei aqui Para dar minha contribuição Apoiar Enquanto a prefeita Estiver aqui Fazendo melhor para a população Que a minha obrigação Está apoiando A obrigação De cada um parlamentar aqui E teremos sim Que estar unidos Para a gente dar o melhor Para o nosso município Queria agradecer a todos E Fim com Deus E vamos Aproveitar Para poder Curtir essa festa Maravilhosa Que vai ser Concluída aqui mais tarde Um abraço a todos Eu gostaria É difícil na verdade E eu gostaria de agradecer A toda a equipe Da Câmara De vereadores De funcionários Que também estão aqui Contribuindo Para que isso aconteça O Tonho Brava O diretor Jumar E os garotos aqui Pátio É só agradecimento Um abraço Taca 14% Taca 14% Oi Vereador José Maria de França Zé de Roque O Danado Boa tarde para todos Meu pai Meu pai Sempre me dizia Meu filho O carro Não pode andar Na frente Do voo E isso Eu degusti Para a minha caminhada Meu povo Da piedade Que o povo Para os infanos Eu Conheço O que é A oposição Eu tive Praticamente Dois mandatos Na oposição Acostumava dizer Alguém me oferecia Um pão Vindo da gestora Eu dizia Eu não quero Não quero Uma pedra Então Isto É O propósito Da oposição Não precisa Eu me Porque Olho É para ver Olha A transformação Desta piedade Olha Olha Essa transformação Para os mandatos Passados Então Não tem besta Mais na zona rural Na piedade Não tem mais besta Vereadores Vereadores Quero dizer Mais Este vereador Que nos fala Ele foi a oposição Mas era a oposição Pelo direito Ele trabalhava É a oposição Até hoje Estou na base Da perfeita Mas não me sinto Como que Tenho na base Que eu não sei cobrar Eu sei fazer Para isso Eu quero dizer Vereador A senhora falou Direto para mim Eu falei Direto para a senhora Eu levei Para o Baixão do Bahia Sem auxílio Seu E seu auxílio De cama De vereadores Sem casa Sem casa Sem casa Minha vida Já vai começar Da segunda Feira É assim que se faz Não é só Sem fazer Ação Segura Na saia Do prefeito Ou na cueca Do gestor É assim que a gente Faz Quando eu lhe falei A senhora Não veio A aprovar A consciência negra Deu porra Vou demonstrar Lá na Câmara A senhora No dia Era para aprovar A senhora Não foi No dia Que era para aprovar A ato A senhora Não foi Então Eu sou Transparente Sou transparente Vereador E ainda tem mais A senhora Deu Para fazer Colocar No No Zap Fiz uma indicação E a prefeita Me atendeu Com a estrada É negativo Que quando O seu esposo Foi vereador Eu era oposição Eu dizia Roque A estrada Acabou Para nós chegar Na piedade Temos que botar Uma lancha Isso Ele dizia Não Não está tão ruim Não Vai Acabou Não está tão ruim Não Agora Eu não faço Eu não faço indicação Eu sei cobrar E hoje as estradas Estão aí E tem mais O 5% O 5% O 5% Foi positivo Que vocês deram Por isso Que não foi executado O trabalho A prefeita pediu 70% Vocês deram 5% 5% Vai dar Para fazer O que está fazendo Está na abertura Parece que a senhora Não mora na zona rural É por isso Que eu digo Eu não sei pedir Sei fazer Porque quando Era oposição Eu comprava cascário E fazia Eu tenho visto Tem pessoa Que me falou Que foi pedir A vocês Uma caçamba De cascário Para jogar No serrote Vocês disseram Que não tinha condições Um vice-prefeito E uma vereadora Dentro da casa Quando eu era vereador Quando eu era vereador Um salário Pequeno Que todos sabem Que eu lido Também na saúde E eu era oposição Eu comprava cascário Alugava a rede Escavadeira E ajudava A fazer estrada Quem me fornecia Está aí Para dar testemunha O serrote Meu amigo Tinho Falou Que nunca foi passada A estrada A patroa O senhor amigo O senhor mora em Sorrote Não sabe o que acontece Aqui não Tinho Eu Este que está falando aqui Várias vezes Acompanho Pela prefeitura mesmo Pela prefeitura Agora está Bom administrado Aqui O serrote 2 Quem fez O ex-preendedor Que está falando Acompanhei a patroa Então eu sou Para os parentes Que não tenho medo De falar Seja em Sorroco Seja em Bafira A vereadora A vereadora pediu Para a financiação Quem mais quer vereadora Sou eu Não fico pensando Que eu tenho rabo preso Em lugar nenhum E ainda tem mais A senhora tem que se educar Eu não queria Para isso Mas a senhora Não é seu nome A senhora tem que se educar Eu falei Vereadora As estradas Estavam ruins Agora começou A melhorar A vereadora Porque eu falei O nome dela Na tribuna Ela me chamou De descarado Eu queria Para a senhora Falar-se Na frente Do microfone A senhora Me chamou De descarado Você tem que respeitar Como uma mãe De família Não dá Palavra Para a câmara Pensando que A minha casa Não sai de quem não O que está falando É este vereador E tem prova De tudo Tem a testemunha Aqui O que a senhora falou Eu lhe chamei Que a senhora Eu disse Para a vereadora Não vou falar nada A senhora Que a senhora É descontrolada A mental E para me falar Aqui Agora Roda Meu amigo Sempre não esteve O problema Mas nunca partiu Para esses atritos Então a senhora Tem que aprender A respeitar E se usando Como mulher Só isso Que eu quero dizer Para o povo E o Maragos Vive no cabelo Um prefeito Igual a Vera Então Os queridos Que se vivem No município Vamos black een! We van York We got that Go O Geo Go 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 Obrigado. 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 Quero saudar aqui a polícia militar que está aqui presente, o vice-prefeito Roque do Trator, o padre Zeronildo e o padre Matheus. Quero saudar também todos os secretários presentes, professores, estudantes, doutor Adair, que é sua esposa aqui presente. O diretor Jumar, diretor da Casa Legislativa de Maraguzipe, ou seja, do nosso município. Os lavradores são os sofredores do município de Maraguzipe, os maiores maresqueiros e lavradores. E vou dizer daqui a pouco porquê. Quero saudar aqui em especial o secretário Adilto, que eu vou fazer um pedido ao senhor, uma missão especial para o povo de Maraguzipe. O senhor na qualidade de secretário, acho que tem um poder, a prefeita é maior, mas o senhor tem o poder de comunicar a ela, que nem sempre ela pode estar em todos os lugares. Mas tem mulheres sofrendo no município de Maraguzipe. Aqui no Ferrochi tem. Ali nas saídas tem. Zé de Roque fala baboseira. Quero saudar todos vocês, que são a galeria que representa o povo de Maraguzipe. O vice-prefeito do Raque do Tratouro não pode fazer muita coisa na piedade, sabe por quê? Porque quem manda no município é a prefeita, ela é o poder maior. A verba vem para o município e ela que executa. Nós vereadores estamos aqui para fazer o papel de fiscalizar, solicitar e nem sempre atendido. E posso provar aqui agora. Eu, morador, vereador eleito do município de Maraguzipe, representando o povo de Coqueiros, o município mais maior de Coqueiros, pedi porque recebi duas ligações do povo das traídas, onde o padre Devonilo sempre realiza a missa, uma vez no mês. E não é mentira não, que o padre está aqui presente. E cinco anos e oito meses de governo, a prefeita Vera não está respeitando as mulheres das traídas. A nova vereadora Ana Leite disse que a prefeita é mulher retada. Mas eu, Renatinho de Coqueiros, afirmo que ela não está sendo 100% não, porque ali nas traídas tem mulheres, crianças e idosos. E o carro, quando a mulher está grávida, para dar luz à criança, no momento de dar luz, o carro não sobe à ladeira, porque cinco anos e oito meses sem cascalhar a ladeira. E o padre é de testemunha. Peço até, padre, por gentileza, que o senhor converse com a prefeita, porque se ela não quer fazer o pedido do vereador, que pedi em 2017, se ela nega o vereador, não nega o vereador não. Está alegando as mulheres das traídas, já que a Ana Leite disse que ela é mulher retada. Respeite as mulheres das traídas, prefeita. Passei hoje lá nas traídas. Eu passei hoje, antes de vir aqui, fiz um vídeo e irá para as redes sociais. O segundo vídeo foi encascalhar da metade da ladeira, mas a máquina parou. A máquina parou. Por que não concretizou o resto? Por que todas as esclavas morais que estão fazendo aí são obras eleitoreiras? Em cima deles. Pessoal, eu gostaria de pedir que permitisse que o vereador se pronunciasse. Porque a gente tem um entendimento que a população, não é porque A, B, C ou D, vai falar o que quiser, mas eu acredito na capacidade de associar de vocês, certo? Não é o que ele vem a falar, o que ele vem a fazer, da moral, mas eu peço que permita que o vereador se pronuncie. Ok? Eu agradeço, Luizinho, eu agradeço a sua compreensão, como presidente da Câmara, que reconhece na presença de todo esse povo que está aqui, que existe muita gente aqui consciente, direta, da piedade, de todas as áreas de Maracujico, mas tem pessoas que estão sendo compreensíveis, que não respeitam o próximo, não respeitam o cidadão, que está somente puxando o saco da prefeitura. Eu tenho conhecimento que a vereadora Raquel, a vereadora Raquel, se ela mencionou essa palavra que Dandy Roth disse, que chamou ele de descarado, eu tenho conhecimento que ele tinha chamado ela primeiro. É bom que a população saiba disso. A fazenda Pitinga Zeca, descrito de pogueiros, está lá desprezada, a mãe de famílias, igualmente destraídas, impedido de subir automóveis motocicletas. Eu parabenizo a piedade por ter alcançado a quadra polisportiva. Parabenizo o povo da piedade que merece esta praça linda. A prefeita executou com a verba do governo federal e estadual. É o dever dela, é cumprir, é investir o dinheiro nas obras que o povo precisa, mas também precisa da atenção do povo das saídas e do Zé Roth, que está aqui perto de mim. A espera não foi concretizada. Um dia, Zé de Roth falou na sessão lá na Câmara, é porque é da chuva que a viscada não dá tempo para ser feita, porque é da chuva. É mentira, a chuva não impede. Sabe por quê? Passou todo outro verão. E eu falei, repito aqui agora, planejamento, tem que restaurar as estradas antes do inverno, esperando no final do verão, preparar, esperando o inverno. E isso não foi feito. Por isso, agora que ela vem reformar as estradas, vai inundir, tapear o povo. É a renação de coqueiros, não tem um tapa na língua. Coqueiros do Caraguacu está lá. o campo de futebol. Vereador Natinho, você já notou a nossa parcialidade aqui nessa casa, frente dessa igreja casa. agora, a gente não vai ter muito o que fazer, quando você se predestõe, vai chamar a população de coxa saco. Você também tem que procurar o seu lugar, você tem que procurar o seu lugar, e se compreender. Eu não estou aqui para admitir, nenhum desacato ao vereador. Agora, o vereador também tem que respeitar a população. mesmo porque são da cita-cadela. Eu tenho certeza que pode falar o que for da gestão administrativa, da gestão municipal, mas peço que respeite a população de Maraduji. Com respeito, ser igualitário. Eu respeito muito o vereador e vou até pedir à galeria, ao público, que deixe o vereador concluir sua faca. Ok? Eu acho que é melhor até para a própria população entender. Porque o pessoal da gestão falou aqui, ninguém deu vaia. Por que Renatinho não falou a verdade, não vai dar vaia? Isso é covardia. É covardia. É covardia de funcionários da prefeitura, que estão ganhando todo mês, trabalhando na gestão. Isso é covardia. Tem que ouvir a verdade, Luizinho. Tem que ouvir a verdade. Eu, Renatinho de Conteiros, falei um dia, eu sou diferente de Renato Santana. E se criei até o fim do meu maldato, respeitando meu pai, que também trabalhou pelo povo. Mas eu sou, tem uma diferença dele. Eu tenho poluição. Digo aqui agora, os jovens futbolistas de Inazé, sabem onde é que bate o baba? No município de São Félix. Eu provo amanhã, pode ir lá em troqueiros, que eu vou dar 200 reais. Só a gasolina que vai gastar, tem lá. Eu vou provar. Quem duvidar de mim? Eu pago a gasolina. Joga a bola em São Félix. Mais de cinco anos, a prefeitura de Maragujip não está lá em campo de futebol de Inazé. Os indoteiros da mesma forma. Eu dei 5% juntamente com meus colegas. Pelo longe, pelo longe. Por que eu dei? Eu longe de ficar aqui agora, por quê? Porque como cidadão maragujipano, e que eu queria isso? Na gestão passada, quando meu pai era vereador, eu fiquei sabendo que a prefeita municipal, ou seja, a prefeitura municipal de Maragujip, não restaurou o palco de Inazé. Não restaurou as estradas rurais. As faíras estão lá sofrendo. O povo está sofrendo. Não fez as estradas aqui do Serrote. O povo, se tem alguém no Serrote aqui, sabe? Conheço algumas pessoas daqui. Então, eu daria 200% se eu visse uma comunidade mais igual, digno e justa. Eu vejo tantos dias, Ednoque, Carlinhos. Vou dar um exemplo aqui. Carlinhos, lhe respeito como cidadão, lhe respeito, Ednoque, como cidadão. Mas, onde vocês andam, todos os dias, na encruzilhada, ali tem uma passagem. A Petinga, Molhada e Cajazeiras, em direção ao Doutor de Anílio, na estrada principal, na estrada principal, precisando de manilhas. Peço a prefeita velha, se a Nati o pequeno não vai atender, peço pra você, peço a que coloque manilhas. A prefeitura municipal de Maragujip não investe em manilhas. Estou me cobrando na saída de hoje. Estou me cobrando na Tabatinga, no Serrote, em toda a zona rural, Coivinho. A prefeitura não investe em manilhas. Tinha o testemunho aqui, lhe deram a doação de manilhas, doaram pro povo das fraíras, lhe doaram pro povo, que você disse que não podia, o prefeitura não pode executar a obra, mas tem uma doação. Então, mentira, é mentira. Ednoque mente, Ednoque já escreveu a prefeitura velha aqui nesta praça, Ednoque já falou mal, hoje está por lá de lá, está por lá de lá, tem que falar bem. Lá em Coqueiros, a perfeita valoriza, quem não ajuda ela, quem coloca ela lá no fundo do posto, porque lá está um campo destruído, calçamento esburacado, só vai pegar o carro, a mão da bicicleta vai lá que eu compro isso. Se for mentira, eu renuncio no mandato, está lá, calçamento esburacado, canto, futebol, jogado das graças, a praia de Coqueiros, é lama pura, é lama, vai reunir os barraqueiros, e vai colocá-los ali na praia, porque a prefeitura não coloca, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, eu não tenho papo na língua, aceite a verdade, e cura, e cura, aceite a verdade de respeitar um vereador que sou na verdade. A perfeita velha, já foi oito pessoas atrás de mim, me pedindo para matar, porque ela me humilhou, ela não dá valor ao vereador, ela não valorizou o outro do trator, não valorizou o Raquel, não valorizou o Renatinho, não valorizou o tio, por isso perdeu, porque é o vereador que eu aprendo a comunidade, eu quero aprender coqueiros, das traídas, do cerrote, que eu sou de morar em todo município, em especial é claro de torreiros, mas que eu não tenho de todos, para venirem mais uma vez, a placa, a placa, mas não só isso não, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, e não deu estrada, para as mulheres as traídas, subindo de carro, eu falei lá das traídas, eu falei lá das traídas, tá no vídeo, tá no vídeo, e vou falar aqui agora, se a perfeita velha, tivesse, uma irmã, uma mãe, morando lá, a distrada tinha feito, eu não tenho papo na língua não, eu não tenho não, se a perfeita velha, tivesse uma mãe, uma irmã, uma filha, morando aqui no ferrote, ela tinha feito uma distrada, muito antes, respeite o povo de Maragosí, prefeito, vem aqui no dia do queiro, diz, pra velha, respeitar, o povo de Maragosí, só, dê a vaga, dê a praça, mas desclava, a casa do tempo forte, e a mãe de família, que está lá, que é na cama, que é na vida, que é na vida, que é na vida. Vereador Renato, eu acho que Vossa Excelência, tem que se controlar, regimentalmente, já finalizou seu tempo, há três minutos atrás, ok? Guarde suas conversas, para a próxima sessão. Então, eu quero dizer o povo, da piedade, da piedade, que representam o povo de Maragosí, que eu quero melhorar para o município, mas, não é certo, os jovens de Maragosí, eu quero melhorar, não são feitos, é cinco anos, e oito meses, eu na época, na associação, de qualquer ser a presidente, eu pedi, não fui atendido, e hoje nada, eu não tenho, eu não tenho, é pra quem? vereador Júnior, por favor, e oito meses, e oito meses, e oito meses, Aplausos Aplausos O gente, por favor Eu quero fazer um Convite Aqui A comunidade Serr жиз IPO Se eu mentir pra comunidade Foi eles que se mentiram pra mim Então vou pedir uma reunião lá Vou chegar Não seja uso da palavra, por favor Renato Luiz Boa tarde a todos Gente, eu gostaria aqui de mais uma vez Agradecer ao Todo-Poderoso E ao mesmo Rogá-lo proteção e direção Para que a gente consiga Concluir essa missão E em nome do mesmo Que eu peço proteção A toda a população maraguzipana Que eu tenho certeza que Nesse momento se faz presente aqui Pessoas de toda a comunidade Em especial a comunidade aqui Da piedade e adjacência Queria aqui Saudar a mesa Uma pessoa do Então presidente Vereador Juninho da Colônia Queria aqui Saudar os secretários Municipais Adilto Geomarca Conhecido por China Enéia Mangel Rosa Meire Que está aqui Hoje Na secretaria de Saúde Se empenhando cada vez mais Se empenhando cada vez mais No sentido de dar Dias mais confortáveis A população maraguzipana A secretária de educação A secretária de educação Marlin Medina E os demais secretários Sendo-se abraçados Queria aqui Saudar toda a comunidade rural Hoje Na pessoa Do meu amigo Luiz O aqui da venda aqui Do bar aqui da esquina Queria descer Essa abraça A toda a comunidade Rural Especial A daqui da piedade Eu gostaria De infelizmente Começar a minha fala Pedindo Aos caros colegas Aproveitar o momento Que Nós temos que nos respeitar Se nós não respeitar O colega Quando estiver no uso da palavra Entender que tem que Discutir Porque o que falou Doeu Imagina a população Com certeza Vai chegar o tempo Que Não haverá condição Sequer De haver Uma sessão Nem itinerante E nem na própria casa Eu queria aqui conversar Com a população maraguzipana E com a população local Porque Eu acatei O pedido do vereador Zé de Roque E os demais vereadores Que Toda indicação Vai à votação Mas a gente Tive um sentimento Melhor e uma alegria Maior Em realizá-lo Porque Nós temos O entendimento Da dificuldade Que a comunidade tem De se fazer presente E é necessário Que se ouça Dos vereadores É necessário Que se traga Suas críticas Suas reivindicações E que saiba também Que tem um pouco De entendimento Do papel do vereador Da sua dificuldade E das suas manobras Também Para iludir o povo É notório Que em Maraguzip Eu costumo falar Eu peço Bastante atenção A vocês Que é um município Gente De 168 anos De emancipação política E a população Maraguzipana Sabe Como era Maraguzipe Antes da prefeita Vé Quero aqui Deixar Meu abraço A sopinha Representantes Também aqui Da comunidade Todos sabem O retrato Aqui da piedade Quando essa prefeita Assumiu o cargo Em 1º de janeiro De 2013 Tenho certeza Eu quero dizer a vocês Que não era apenas vocês Que eram abandonados não Esse era um sentimento De toda Maraguzip E hoje o que nós vimos Que nós vimos É às vezes pessoas Querendo botar Todo o sentimento negativo De toda essa centena de anos Mais de centenas de anos Que foram 168 anos Em cima de uma gestora Porque a coisa mais fácil Do mundo É criticar Ainda mais Num momento Como este O Batatão Eu lembro Que quando passávamos ali Tinha ali um posto De saúde Que não funcionava Essa é a realidade E um lugar E um lugar Que o nome ainda Persiste Mas esse nome Foi porque Da simbologia Que se chamava Rodinha da preguiça E hoje Valque Prefeita Vera Transformou ali Deu lugar digno De lazer A população Que quisesse Sentar Batu um papo Tomar sua cerveja Ou não O posto de saúde Hoje tem médicos De segunda a sexta E outra Que saia No canso de falar Que é fato raro Em toda gestão De todos os municípios Dentista Gratuito A sua população Eu lembro Que eu passava Nessa piedade Aqui Via um Um posto de saúde Sem atendimento médico Com a porta Amarrada No arame Hoje Ninguém fala Que não tem médicos Nos postos A não ser No período De recesso Que é seguido Pelo calendário Federal Então não é Vera Que vai entender Que o médico Tem que Trabalhar Posto No período De recesso De ele No período De recesso Federal Que todos sabem Que isso não é Especialidade De Maragujip Que quando chega No final do ano Os postos Fecham E voltam A abrir Após o recesso Mas ainda assim Infelizmente Alguns colegas Se aproveitam Desse momento Para criticar A gestão Querendo colocar Tudo negativo Vereador Renatinho Vem de um distrito Que antes de Vera Ele não conseguia Nem usar O aparelho De telefone Não tinha médicos Ele mesmo sabe Não tinha medicamento Era realmente De fato Jogado aos esquecimentos E hoje Pode ir lá Sexta-feira Que eu quero ver No primeiro Quero ver No primeiro Agora o vereador Renatinho Critica Porque tem limo Na parede do posto Do lado de fora Que a goteira Cai Surge um limo ali Aí eles usam As redes sociais Para criticar O limo Dizendo uma vergonha Graças a Deus Graças a Deus Só temos isso A criticar O excelentíssimo Vice-prefeito No uso De sua palavra Aqui Ele abriu logo Eu peço Por favor Por favor Por favor Eu peço que Que deixemos O tempo é curto A população está ansiosa Alguns chegaram aqui Ainda pela manhã Vamos Finalizar Para a gente começar A festa Iniciou O uso De sua palavra Dizendo Que ela estava Surpreso Por ele Usar a palavra E ainda ser o primeiro Mas sabe por que Vice-prefeito Porque nós andamos De cabeça servida Nós não temos Vergonha Nem medo De dialogar Com ninguém Com ninguém E no ano passado Quando aconteceu Uma sessão itinerante No distrito De São Roque Por isso Essa tal surpresa Em sua pessoa O que foi Que aconteceu O grupo De oposição A prefeita Pegou Colocou Pessoas Somente Que tem o perfil De falar mal Da gestão Sem dar Devido A oportunidade Eu estou mostrando Aqui Que sou democrático Vivemos Num país Democrático A democracia Que prevalece E volto a dizer Mesmo porque Não temos medo Nem vergonha De dialogar Nem discutir Com pessoas Nenhuma Por isso O espaço Aqui é dado De maneira Igualitária Agora Temos que Saber o que é Que vamos falar O vereador Renatinho Me causou Muita surpresa Em sua personalidade Vossa excelência Dizer Que o vereador Zé de Roque Ofendeu A vereadora Com palavra De baixo calão Eu fico triste Porque eu vi Em você Eu sei que você Fala muitas coisas Aí Em relação A gestão Mas eu vejo Por questões Políticas Simplesmente Políticas Mas você Passou Dos limites E você Não teve Personalidade Porque você Inventou Você inventou Por favor Por favor Por favor Vamos embora A teu respeito Vamos a tua respeito Não só A vereadora Raquel Falou isso De Zé de Roque Como ela agrediu Ela teve audácia Que agredia A minha assessora No início Do ano Porque Não tem A noção De falar De conversar De discutir De falar O que pensa O que acha Baseado na verdade Aí entende Que a agressão Vai resolver O problema A minha assessora Sequer foi da queixa Sequer foi da queixa Desse fato Mas Meus colegas Algumas pessoas Que estavam lá No momento Sabem que eu estou aqui Falando a verdade E quando O vice-prefeito Fala aqui Gente Que não faz Porque Não dá mais carro Para ir para a saúde Não faz mais estrada Porque não tem apoio Mas nós sabemos Que antes Ele fazia muito Ele fazia muito Porque realmente Ele tinha uma prefeita Que dava essa condição A ele E dá a qualquer um Que venha fazer Qualquer pedido Em prol da população E ele teve êxito Nesse sentido Não houve Nenhum momento Diz o prefeito Nenhum momento negativo De sua pessoa Vossa excelência Tem a coragem De criticar a prefeita E dizer que a prefeita Nem aqui Nas caminhadas Esteve aqui Vossa excelência Vossa caminhada Foi feita aqui Pedindo voto Para sua esposa E você teve O apoio da prefeita Agora você queria Que ela abandonasse A campanha dela Para vir aqui Para pedir voto Para a vereadora também A prefeita Com um quadro De salvingão Em torno de 56 candidatos Disputando eleição Até por isso Vossa excelência Critica a prefeita É muito fácil Chegar aqui E falar dos milhões Que entram na prefeitura Mas gente Esses milhões Que entram na prefeitura É que paga o médico É que paga esses carros Que a população rural Sabe Que sabe que vai Nas casas Pegar o paciente aqui Vai levar pro médico Vai fazer exame Que é um trabalho Que eu tenho certeza Que cidade nenhuma Na Bahia Olhe lá se no Brasil Faz esse trabalho Porque as outras cidades Marcam o exame E quem quiser que se vire E essa prefeita Ela tem uma lei Diferenciada Ela dá esse apoio sim Quando volta alguém É porque o número O número de pessoas Às vezes A quantidade A frota de veículos Não atende Mas O trabalho Não deixa de ser feito não Eu quero ver Eu vou desafiar vocês aqui Mês de novembro Dezembro No verão Algum maragulipão Tá aqui Ficando nas estradas Ela não permite isso não Porque ela tem um compromisso Com a população Agora passa Tem uma chuva Que vereador Que vocês Eu tenho certeza Que tem visto Vai gravar o vídeo E ainda passa assim A ver A água levando A terra E critica Diz que a culpa É da prefeita Infelizmente É uma oposição Irresponsável Que o maragulipão Atravessa Irresponsável Eu digo a vocês Porque depois Que a gestão pública Ficou impedida De retirar O cascal Pra dar manutenção Nas estradas Veio o fator Desumano De alguns vereadores Que aprovou a lua Só permitiu 5% E ainda diz A população Que isso não Influi Que isso não Quer dizer nada Eu pergunto A vocês aqui Imaginem O salário De vocês Caindo na conta E vocês Só podendo Manusear E manejar 5% Daquele salário O que é que vocês Vão fazer E ainda tem Vereador Que diz Que não é Porque disso A população Bora parar com Essa bobagem A população Não é Irresponsável Não Nem é Bula Não A população Conhece A gestão Da Prefeita Vera Agora Agora volto A dizer Fica querendo Colocar A culpa De mais De 100 anos De descaso Que toda Maragujip Teve De toda Maragujip Porque A primeira Unidade de saúde Com investimento Também Porque é do Governo federal É Agora Quantas Viagens Essa mulher Deu a Brasília Ficando lá com fome Para ser atendida E ainda Era criticada Por alguns Vereadores Quantas Noites Perdidas Para ser atendida Para entregar Esses imóveis A população E sem falar Que todo Convênio Quando vocês Leiam Ali A placa Vocês podem Olhar ali Convênio Governo federal E município Convênio Porque ali Tem a participação Financeira Também Do município Não é Com seu discurso Pequeno Que vai eludir A população Não Que a população Sabe ler Muito bem E é incrível Da maneira Da perseguição Que essa gestão Por alguns Novos Colegas É a política Do quanto Pior Melhor Porque Impede Que a prefeita Construa a obra Impede Que a prefeita Como máquinas Ficou Quebrada Há algum tempo Sem ter o recurso Para consertar Porque Desse arrocho Na suplementação De 5% A iluminação Precária Não é mentira Não Vereador Nem vereador Tinho Que muito Há para fazer Que muita coisa Está sem fazer Não é Mentira De vossa excelência Não Agora também Não é mentira Que vossa excelência É um dos maiores Culpados Disso aí Porque ele não Permitiu Que a prefeita Fizesse O que ela Tinha vontade De fazer A obrigação É dela Porque Tem o recurso Agora Vereador Hoje eleito A população Que sabe qual O salário Do vereador Eu peço Somente De maneira Igualitária Para não Havir Desfavorecimento Como o vereador Renatinho Falou Que o mais Se excedeu Mais 5 minutos Eu peço Vossa excelência Somente Mais 5 minutos Concediu Chega A trazer Para o município Uma despesa De 11.590 Vossa excelência Vereadora Raquel Vossa excelência Vice-prefeito Se vocês Ferem olhar De quando Assumiram Seu mandato Até Este mês De setembro Vossa excelência Acustou O município De Maraguzipe Mais de Meio milhão De reais E eu estou Dizendo Quem está Dizendo Isso aqui É vereador Izinho Então a gente Não vai admitir Que chegue Nas populações Mais carentes Quando pede Uma caçamba De cascalho Vá com um ditado Que não pode dar Porque a prefeita Vai tirar o mandato Isso é verdade Isso é um absurdo Do absurdo O custo Que tem Me respeito Do vereador Peço que me respeite Peço que me respeite Você já teve A população Eu não tenho Um problema Não Que a população Saiba Quanto o vereador Ganha Agora se Vossa excelência Tem que esconder Problema seu A população Tem que saber Na verdade Chegou a eleição Aí Os vereadores Aqui estão Preocupados Com o Maragujip Eu vou dizer A vocês Aqui A todos vocês Que eu sei Que tem Acessibilidade A internet Vá lá Buscar Vá lá Buscar Vá lá Buscar Que você vai ver Eleições Municipais 2016 Eleições Municipais 2014 2010 Você vai ver Os deputados Os políticos Que foram votados Em Maragujip Ele me perdoa A ausência dele O deputado Rogério Andrade Foi o mais votado O deputado Da base do governo O mais votado No município De Maragujip Agora Pergunte Os que os apoiam Que dizem Que estão aqui Para lutar Pela cidade Se esses deputados Deixaram Uma pedra de sal Em Maragujip Pergunte aí Eles tem que ir aqui Para falar disso Eu estou falando Infelizmente Vem aqui Vereador ganha bem Vem se o prefeito Ganha bem E agora Usa o microfone Somente Para atingir A gestão Só que a população Não quer saber disso não Agora Se deputado A B e C Nunca fez nada Pelo município Não deu um quilo De sal Por que Que esses políticos Hoje Estão pedindo voto Novamente Para esses deputados A população Não é porra não Paz E eu estou Certeza mesmo Vereador Renatinho Que a população Vai dar resposta agora É o dinheiro Porque Ganha muito bem O político Ganha muito bem Para simplesmente Estar falando Mal da gestão E o pior Às vezes Ou muitas vezes Impedindo que a gestão Realize o trabalho Que ela tem vontade De ir para a população Maragujipana Quando a vereadora Raquel Falou aqui De não ter De não ter a maldade De prejudicar as pessoas Eu tenho aqui um pedido Que se instalasse Uma comissão de inquérito Para afastar A prefeita Vera E assinada Pela vereadora Raquel Já que vossa excelência Pediu meu irmão Sua assinatura está aqui Viu Sua assinatura está aqui E vossa excelência Quem sabe Eu peço a vossa excelência E se vossa excelência Tem o desejo De ver seu esposo prefeito Manda ele trabalhar Pelo povo Rápido Concorrer às eleições Concorrer às eleições E ganhar Como aquela guerreira ali fez Porque Ter o discurso Que o projeto Que for para a população Eu aprovo Eu só não aprovo O projeto que é para ela Agora imagine vocês Imagine vocês Você é prefeito De uma cidade Você vai mandar um projeto Para a Câmara Para você mesmo É pensar que Eu não sei não Será que é que Você é da população não A gente tem que Aprender a respeitar a população Porque a população É inteligente o bastante Para saber o que quer da vida Agora gente Como é o momento Tão cuidado Tão cuidado Com esses candidatos Copa do Mundo Principalmente Os que foram mais votados Em Maragujip Vocês vão lá na internet Vai buscar a eleição Em 2014 Vocês vão ver os deputados Mais votados Em Maragujip E pergunte O que foi que ele fez Pelo município O que foi que ele fez Pelo município Mas infelizmente A gente vê colegas Que Apoiam esses Esses candidatos E eu quero aqui Só para encerrar minha fala Antes de Saudar a prefeita municipal Que graças a Deus Que faz presente aqui No seio da população local Prefeita Vera Somente por essa quadra Porque eu quero Dizer essa comunidade Aqui local Que tão certeza Porque eu mesmo Já presenciei Já fui várias vezes As diversas idas Que a prefeita Vera já foi Na secretaria De recursos hídricos Para quê? Para sim Trazer e regulamentar A água A acessibilidade A população da verdade A água Que vocês tanto merecem Tenham certeza disso E eu volto a dizer Os novos colegas Que vamos juntos também Em vez de ficar aqui Só no microfone Cobrando Vamos cobrar também Eu quero dizer isso Porque Não é fácil Fazer a coisa acontecer Padre Devanildo ali É testemunha Que ele tá de parabéns Aquela igreja ali Tem quantos anos Vossa Excelência Construindo? Dois ou três? Dois anos? Dois anos Imaginem vocês Agora imagine gente Fazer as coisas acontecer Em um município De ponta a ponta E deixando o atendimento médico regular Deixando o assistencialismo social regular Atendendo a sua população Timaragos de Peuge É uma das poucas cidades na Bahia Que a saúde funciona 100% É uma das poucas O próprio governador falou Então Pela que vocês entendam Como é difícil E como soa Para fazer as coisas acontecerem Quero aqui Agradecer mais uma vez A presença de cada um de vocês Pela paciência de me ouvir Volto a agradecer também Aos colegas de agir Agradecer A prefeita Vera Por estar mudando E outra coisa Quem é contra Como é que uma pessoa Tem a coragem de ser contra Uma prefeita Que transforma a localidade Como ela está transformando Por que que essa pessoa é contra Quero deixar esse recado Aqui pra vocês Viu gente Isso é um absurdo Um absurdo Uma pessoa ser contra Uma gestão dessa Quero deixar aqui O meu abraço Vamos agora A inauguração Vamos à festa Um abraço A comunidade Em Camarão da Extraína Na pessoa de Nivaldo Martins Um abraço A outra zona rural Na comunidade Na pessoa de Diego Costa E a toda Maraguzip Na pessoa de Diego Novaes Que essa prefeita Arretada Atravendo hoje Pra fazer a alegria Que o povo Maraguzipão E a população da piedade Um abraço a todos E fiquem com eles Agradeço a todos E está encerrada a sessão Olá! A visually papel Alaughs Ajuda A agulha A agulha